Beleza, mais um Batendo Prato aqui na Bantv, a TV da música eletrônica, você sabe, todas as quintas-feiras, salvo raras exceções atípicas, enfim, nós fazemos o Batendo Prato às quintas-feiras, às oito e meia da noite, aqui na Bantv, diretamente dos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista, tomando emprestado o jargão do SBT, diretamente do Estúdio 2 da Avenida Paulista, para todo o planeta, Batendo Prato na Bantv, a TV da música eletrônica, um programa que você sabe, conta histórias de quem fez, faz e continuará fazendo histórias. Certo, entidade? Diretamente das luxuosas instalações. Muito bem, o cara que não vê, tá falando um negócio desse, olha a credibilidade da empresa, aí fudeu, não vai ter jeito. É tão luxo que o cego vem. O bom é que é o seguinte, qualquer hora nós vamos fuder esse cego aqui, nós vamos colocar uma parede aqui, onde ele não lembra, porque ele deixa a bengala dele lá embaixo, tá certo? E ele fica dando uns rolês aí, pela Bant. Um dia nós vamos colocar uma parede aí, certo, cego? Foi uma parede transparente. Boa. Segurança ao vivo e a cor. Tá tudo bem, produção? Vamos nessa? Obrigado aí aos nossos queridos produtores, Rodrigo Ramalho, Rodrigo Pérez, que sempre capricham aqui na imagem, para fazer tudo melhor para você. Muito bem, a galera que já vai chegando no chat sabe que daqui a pouco pode fazer perguntas. Hoje tem aqui um grande parça, mano. A gente fazia aqui vários comerciais juntos, dos clubes que o cara tocava, e você vai saber tudo mais. Já faz mais de 20 anos que eu não vejo a figura, entendeu? Tô vendo o cara aqui, entendeu? O cara jovem, esbelto, que nem eu. A gente não envelhece, porque a gente vive de música boa. Easy Nylon é o cara, mano! Certo, mano? Bunnies! Isso mesmo, isso mesmo! Porra, velho, bom te ver aqui. Quando eu trombei o Luciano, na hora a gente já se trombou, vamos armar, vamos armar. E olha que imensa satisfação, o cara já tinha acompanhado alguns programas. Porra, isso é que é legal, né? Ah, sem dúvida. É muito bom. Primeiro, parabenizar. O projeto é sensacional. E é nóis, porra. Anei, vários monstros, né? Aliás, primeiro, na verdade, é agradecer, né? Valeu. Valeu, Anderson, por me mostrar o caminho aqui, certo? É ele que a gente mostrou? Obrigado, irmão. Olha, Ilias. Tamo junto. Caramba! Que bem, hein? É isso aí. Pô, é uma satisfação ter você aqui, porque a gente sabe dessa história de dance music em geral. Quando eu falo dance music, tô falando no global mesmo. de grandes DJs que fizeram a gente dançar e fazem ainda hoje. O cara, excelente comunicador, vai falar da sua história no rádio, de todas as casas que passou e tal. E, porra, então é legal a gente bater esse papo, trocar essa ideia e se surpreender, porque cada vez que a gente faz o programa aqui, cara, a gente acaba se surpreendendo, porque a gente acaba sabendo das histórias. Exato, é. Fica, porra, a gente se surpreende cada vez aqui que passa com a entidade aqui do lado, entendeu? Aos poucos ele vai se maneiro. Hoje já falou que é são paulino, entendeu? Então, aos poucos a gente vai... Peraí, se eu queria que a gente segue, eu fosse corintiano. Bom, Batendo Prato é um programa que toca música, é bacana, e aí os caras vão trocando uma ideia aqui. Quero deixar bem claro aí pro pessoal que vem mandando sugestões acerca dos programas que parece que nós temos uma picuinha com os DJs de fora de São Paulo, porque nós não convidamos e tal. parece que só são... Isso não é verdade. Ocorre que nós estamos na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. Estamos testando como fazer um programa online de maneira... Olha que vai ser foda agora o que eu vou falar agora. Online de maneira virtual. Por quê? Porque o entrevistado não estará aqui, estará em qualquer outro lugar, que não seja São Paulo, enfim, qualquer lugar, na Bahia, nos Estados Unidos, Europa, e via Skype Meeting. Só que a gente precisa fazer uma conexão bacana pra que realmente fique um negócio legal, pra toda hora não cair. Então, não é verdade. Se nós tivermos grandes DJs de fora de São Paulo, que puderem estar aqui, pô, será o maior prazer e satisfação atendê-los. E hoje nós temos um cara aqui, paulista, mano. Paulistano, mas hoje moro na terra da uva. Onde que é a terra da uva? Jundiaí. Jundiaí é terra da uva? É, é terra da uva. Sério mesmo? Caramba, a terra do morango é onde, mano? A terra do morango é atibar, atibar. É, a terra do morango. É, não mentira. Não, mas Jundiaí é boa na uva, é forte. É mesmo? É forte na uva, é. Você toma uns vinhos, não? Pô, rapaz, quando eu mudei, eu ficava procurando no centro, né? O cara, pô, sabe tudo, né? Mas, na verdade, está nas periferias lá de Jundiaí. Tem grandes fazendas lá, os plantadores de uva da região, é forte. O vinho de Jundiaí é sensacional. Sério mesmo? Tivei trazido pra você, mano. Pô, então, velho, eu tenho uma zica com vinho, mano. Vinho branco, mano. É mesmo? É. Qual é? Meu tio morreu de vinho branco. Como? Não está ligado nessa? Eu vou contar pra gente. Meu tio foi atravessar, tá ligado? Aí ele viu o gol vermelho, aí ele desviou o vinho branco, pá, mano, entendeu? Tinha que ter uma claque pra gente dar isso. Qual que é a primeira música que a gente vai tocar aqui no Batero Prato, mano? Bom, eu vou começar, acho que... Depois dessa, qual é a primeira música? É, não tem jeito. Eu vou começar, como eu acompanhei os programas passados aqui, todo mundo veio contando sua história pela ordem, né? Do começo. Então, eu vou começar contando também um pouco da minha história, pra não ser diferente. Lá dos anos 70, Black Music. Minha primeira experiência com a Black Music veio dos meus primos. Tinha um primo chamado Vininho, junto com o Piantol, fazia bailes blacks lá na região. Já tocava. Já tocava, então. Ele já tocava. Ele já tocava. É, o baile era muito diferente, né? O cara pegava a caixa nas costas, ia lá, botava, montava a luz, a luz com aqueles... Pastilhinha. Pastilhinha. Pode crer, pode crer. Piscando lá. É. Queimava tudo, é. Tudo. Chegava de manhã tinha mais nada. E acabava a festa. O cara levava o equipamento embora, geralmente meio-dia, né? Mas, porra, sensacional. As festas inesquecíveis. E essa música me lembra muito isso, na época, 1977, que ele trouxe o vinil e falou... Pô, isso aqui é o forte do momento e era mesmo. Mas era isso. Cara, você sabe que ano 70, mais precisamente 76, acho que é o ano mais aclamado aqui, né, Anderson? 74 a 78, muito, muito, muito. Sensacional. E aí, quando ele ouviu e falou que é uma parada no momento, que idade você tinha, mano? Eu tinha sete anos. Sete anos. Sete anos. Sete anos. E como foi pra você... Quer dizer, você já tava acompanhando ali os bailes que ele tava fazendo. Mas como foi pra você, o Lando? Porra, do momento? O que é o do momento? Como é que foi pra vocês? É, pra mim, aquela experiência toda era muito rica, né? O que a gente acha hoje uma coisa esdrúxula, pra mim, naquela época, porra, a luz piscando... Sim, sim. Com a pastilha era uma coisa de outro mundo, né? Pode crer, exatamente. E ele, pô, conseguiu comprar um globinho, então foi lá, pendurou o globinho. Ah, na hora, na hora, na hora. Né, foi o globinho. Então, o som em si, a gente, pô, tinha... A minha mãe tinha uma vitrola, que era a vitrola... É, pode crer, pode crer. A marca Philips, que era aquela vitrola, não sei se você lembra, que a tampa dela era o alto-falante. Pode crer. Era uma maleta, né? Você abria a tampa, era o alto-falante. Isso, 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 isso. Minha mãe ouvia ali Ray Konef, Roberto Carlos, enfim, várias músicas. Então, a própria família já foi uma influência bacana, musical, porque mãe ouvindo excelentes músicas, primo tocando... Exatamente. Que da hora, velho. Meu pai, pô, meu pai gostava muito de black music. Meu pai ganhou de um alemão, uma época, uma fita com eco, porque o alemão tinha... Chamava Johannes, eu não esqueço isso nunca. E o Johannes tinha um som da Ken Wood, anos 70, né? E ele tinha uma câmera de eco. E ele gravou a fita só com músicas do Barry White, com eco. E meu pai escreveu na fita, Barry White, com eco. Ai de você se mexer só na fita, né? No Barry White, com eco. Já tava já prevendo o que seria os sons aí, os dub music da vida aí. Isso. Que faz aqueles eco na passagem de música, da hora. É, exato. Pô, e aí? Aí você ouvindo o Tim Maia e tal, o negócio foi crescendo e tal. Depois, quando você passou a ser baileiro, DJ e tal, que você passou a de repente tocar Tim Maia, esse momento ainda é marcante na sua vida, cara? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque te coloca de entrada na parada, né? É, é. Que legal. E é uma música que não morre, né? Como vocês citaram aí, os anos 70, tem uma força muito grande, né? É. E não vai morrer, né? Pode querer. Pode querer. Então até hoje marca muito. Boa, boa. Tá, aí eu tenho uma pergunta aqui do Etenilson, Nil Silva. Etenilson, salve Etenilson. Pô, manjo, manjo, é ouvinte do programa. Olha que da hora, que da hora. Então, eu vou fazer aqui porque aqui não tem ordem cronológica, você tá ligado, né, mano? Você faz o que você quiser aqui. Exatamente. Só que é o seguinte, ele faz uma pergunta aqui que de repente tem a ver, de repente a gente vai dar um pulo aí, mas vamos que vamos. Pergunta pra ele qual o primeiro maior momento público e de sucesso pessoal de sua carreira. Aí você vai dar esse toque, na hora que você der um toque nós vamos voltar pra falar do meio aí. Certo. Qual foi o seu primeiro momentão, meu? Acho que o Mário Marcante foi no Chique Show já, né? Já no Chique Show? É. Mas até chegar no Chique Show, você passou por outras fases? O que você fez? Então, eu fiz muito baile, já ali pro começo dos anos 80, a gente fazia muito baile em casa de família, né? Pô, aí aquela história do meu primo, a gente seguiu, né, nós fazendo aquilo. Então, pô, vinha pro... deixa eu pôr um outro saldo aqui. Pô, põe, põe, por favor, por favor. Na época, pra gente não ficar sem, né? Ó, já mais, já mais. Pô, mais um também aqui do... Lembrando mais uma vez, você que tá assistindo o nosso programa aqui na Bantv, a gente procura colocar trilha mais baixa, apenas pra que você possa se identificar, porque se a gente coloca muito alta, o YouTube e os outros servidores podem bloquear. Então, se você quer ouvir as músicas, você vai, ouve no YouTube a música inteira. Aqui é um bate-papo e a gente coloca essa música mais de BG mesmo, pra gente trocar uma ideia. Ó. Olha aí, é TV Wonder também, né? Caramba. Também não morre, né, velho? Não tem... Mano, duvido que você vai tocar uma música aí que seja... Não, essa aqui tá perdida, não vai rolar, né? Não acontece. É foda, né, mano? É, principalmente nessa época aí, é difícil. E aí que a parada da tecnologia ajudou, né, mano? Já imaginou? Fazer bater no prato aqui com os discão mesmo, os caras tem que trazer aqui... É, se bem que eu tenho essa blusa aqui, eu trouxe... Nossa, mano, eu trouxe um case cheião, velho. É, vamos ver se a gente consegue rolar algumas coisas aqui também, né? Ah, não, puta que da hora. Mas o lance da tecnologia é isso, que a gente consegue ter aqueles arquivos nossos, bem bacana também, selecionado do jeito que a gente quer e tudo mais, né, mano? Ah, entrando nesse assunto da tecnologia, eu sou totalmente a favor, cara. Eu acho que isso veio pra... É uma ferramenta, ferramentas, né? Que veio pra facilitar demais nossa vida aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tenho o que falar, né? Aliás, tem várias ferramentas aí que eu ainda preciso prender muito o recheio. Ah, mas pô, você tira de letra, pelo amor de Deus. Tá, então é o seguinte, já já, atenção, ET News, a gente vai falar daqui a pouquinho de Chique Show, desse auge aí, ele já explicou. Mas vamos falar, você fez os bailes de família, tava ali agitando e tal. Quando surgiu mesmo a parada de... Puta, isso aqui é o que eu quero pra minha vida profissional mesmo, né? Quando rolou isso aí? Ah, isso veio já pro final dos anos 80. Anos 80 a gente fazia muito dos bailinhos de garagem, enfim. O DJ ficava no quarto, né? Comendo coxinha e guaraná, né? Guaraná sem gelo e coxinha fria, né? Mas, pô, era da hora o som, né? Ser ali e tal. De repente saia pra tentar descolar uma menininha. Qual que era o setup que você usava? Porque o povo sempre que fala aqui de festinha pra família, cita equipamento, sei lá, 3 em 1. 3 em 1. O que você usava lá também, era isso aí? Tinha um camarada meu, Milton, se estiver assistindo lá da Zona Sum, abraço, Milton. Ele tinha o Sharp, que era aquele que tinha a tecla PSS. 3 em 1 Sharp, né? É. Era um Sharp e um Sony. Sanyo. Sharp e um Sanyo. Deixa eu ver se a gente consegue achar. Vamos lá. Uma imagem do... 3 em 1 Sharp, mano. Não tinha o modelo, né? Então, a PSS. PSS? A PSS, que era um sistema da fita cassete. Tudo era em fita cassete, na verdade. Pode crer, pode crer. Desgravado das nades e tal. Nossa, mano. Será que é isso aqui, velho? Não, eu achei um aqui no Afilco Itachi. Encontre sua gopa. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Não, mas acho que um desses daqui vai ser, ó. Não é não? Essa pegada aí, ó. Não é esse aqui? É esse aí? Olha ele aqui. Olha esse menino. Nossa senhora. Vamos ver como é que é. Os caras reclamam hoje aí do rolê, mano. Fala a verdade. Ele tinha a teclinha PSS, que, pô, você tocando no cassete, você adiantava ou voltava a fita, ele vinha e parava no point da música ali. Olha isso, pô. Lembrando que... É a tecnologia alta, por um momento. Exatamente. Mesmo tendo dois desse aqui, entende-se que o som vai pra duas caixas e tinha que ter o outro pra... Então não dava, né? Não fazia ali a sincronia dos sons, né, meu? Você ouvia diferente. Só quando eu fazia umas gambiarras. Depois de muito tempo, teve uns caras aí que conseguiram fazer umas paradas assim. E o outro que você falou, qual que era? O Sharp ou... Sânio. Sânio, mano. Só que o Sânio, eu não me lembro o modelo. Sânio é foda, hein? É, o Sânio... Nossa, mano. Vou te falar aí. Até o nome. E ele dificultava mais a vida da gente. Ah, mas é quase a mesma pegada, olha aí. É, não tinha a mesma pegada. Vamos visualizar aqui a parada. Achou? Achei, mano. Aqui nós acharmos tudo, velho. Olha aí. Olha aí. Seguetar, é o seguinte, mano. Imagina... Onde que eu olho? Onde que eu olho? Imagina o seguinte, uma caixa de madeira retangular, tá certo? Ela é mais ou menos uns 10 centímetros de altura e nesse comprimento você vai ter o cassete e vai ter todos os botões de sintonizar, de hipograve, médio e agudo, tá certo? E na parte de cima, claro, você vai ter ali o aparato do disco, né? O prato. O prato, que dá pra ver totalmente, né? Não é nada... Porra, como é que a gente fala? É de borracha essa merda aí, esqueci o nome que fala. Balança pra cacete isso aqui. Sem contar que a própria estrutura do ferro tá ali no meio da madeira, parece que tá ali numa gangorra, né, velho? Exatamente, ele sacudia muito, sacudia muito, mas é aquela coisa da sua prática com... Pode crer, pode crer. Esse foi o equipamento da sua escola, mano? Ah, eu diria que sim. Eu ainda vou voltar nele aí pra falar dos bares do Chique Show. Vamos guardar essa informação que foi sim. Foi da hora. Foi, fez parte da escola sim. Foi da hora, isso mesmo. É, eu quero só falar da fita cassete, que é legal essa lembrança, vão vindo as lembranças na mente, né? Ah, capau, vamos aí, mano. Aqui? E a gente passava, meu, ficava eu, Milton, que eu citei aqui agora, outros amigos, ficávamos à noite tentando gravar as músicas sem vinheta, porque tem aquela mística do rádio que durante a noite a música tocava sem vinheta, né? Pode crer. Aí tinha as aulas, a Pua FM, Band, onde eu conheci vários monstros lá por nome e depois, graças a Deus, vim a conhecê-los, ele, conhecê-los pessoalmente, né? E teve um programa que, se eu não me engano, era Estúdio 96 na Bandeirantes, anos 80 ali, e cada dia era uma equipe. E, se eu não me engano, na terça ou quarta-feira era Toco. Não, a sexta-feira era Toco com Iraí Campos. Tá. E aí eu ouvi essa música aqui, sem vinheta. Ó! A Toco. Naquela época tocava muita black music, né? Muita black music. E o Iraí tocou isso aqui sem vinheta todinha pra mim. Ah, que raora, mano! Eu não sei ser muito fã do cara. Que felicidade, né, mano, que dava de ter a música. E foi onde eu toquei numa festa com esse aparelho aí, Sharp, a Junk Night, Mr. Bigstop, que foi assim, estouro da festa, cara. Estouro da festa. Aí você começa a ganhar o respeito, né? Exatamente, exatamente. E, meu, e aquela parada, né? Porra, não posso perder esse cassete, tem que fazer uma cópia. Aí gravava naqueles cassete... Isso. Cromo, crome, ouro, sei lá eu... Sone, o X-Cromo. É! X-Cromo pra qualidade de cabelo, eu lembro, mano. Muito boa. Aí tinha as fitas de 90 aqui também, que a crome era muito boa. Só que tinha um detalhe, né? Como ela era, acho que, muito extensa, as primeiras músicas sempre davam pau, cara. Sempre davam pau. Então essas aqui você ficava de gelo e não gravava de primeira. Exatamente, exatamente. Porra, que da hora. Você lembra de mais programas e mais referências do rádio que você teve? Ah, muitas. Muitas. Na verdade, pra citar todas, que fica difícil. Mas acho que as primeiras que eu tive foram a Poo, né? Que tinha o programa do Julinho Mazzei, que a gente gostava muito lá. Que da hora, olha só. Era a Radio Fly, né? Sim, Radio Fly. Pô, a locução daquele cara, as músicas, aquele cara não existe, meu. Não existe mesmo que ele não responde. Estou tentando fazer o batendo prato com ele via Skype e ele não responde. Mas eu entendo. Porra, e agora, a gente vai entrar num assunto aqui. Você falou do Irae Campos tocando a época de toco e tocava black como tocava o eletrônico daquela época, vamos dizer assim. De certa forma, o conceito fez com que muita gente deixasse de tocar música boa, né, velho? É, é. Quando eu digo black music, não menosprezando outros estilos. A música boa é o que interessa, independente do segmento, né? É porque às vezes o cara, dependendo de tal estilo, ele acaba não tocando uma boa música que vai ser sucesso, vai ser bacana, que é a função do DJ e acaba não rolando, né, velho? Exato, é isso, eu acho que vem acontecendo de um tempo pra cá, né? A gente teve um, não sei se hiato é a palavra certa, aquela virada do século ano 2000 ali, dali pra frente, a coisa deu uma comercializada, generalizada, na minha opinião, né, pessoal? Sim, 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 sim. Não, que não é nenhuma mentira, aconteceu mesmo, e a gente tá sentindo na pele, porra. Exato. E aí quando você fala numa época dessa aí, porra, hoje, é claro que a gente tem programas como o seu, temos o programa do Luciano e tal, mas é, antes talvez fosse mais leque aberto, mais interessante, né? Exatamente, exatamente, é. Que era legal, tanto que você ouviu o Radiofly, ouviu o Iraí, enfim, tinha outros DJs, mas enfim, aí o seu processo foi indo, foi indo, a sua primeira grande empresa, assim, que te colocou no mercado foi a Six Show? Foi a Six Show. Ou você teve um clube que você passou, por que que você chegou lá? Como você chegou lá? A história da Six Show foi a seguinte, eu tinha meu irmão, o Pirulão. Pirulão? Pirulão, Pirulão. Aí, da hora. Aí, Pirulão, acho, né, isso é, então vai. Famosíssimo, dançava com o Nelson Triunfo e tudo. Olha que da hora. E teve um concurso no Asa Branca, meu, pô, acho que outros DJs já devem ter citado o Asa Branca aqui, porque era uma casa muito famosa da Six Show. Pô, e teve um concurso de dança lá, e meu irmão queria, porque queria que eu participasse, porque eu era novo e sabia dançar e tal, e meu irmão pôde. Participar dançando? Dançando. Pode crer. Não, você vai dançar, e chamou eu e um amigo meu, que naquela época a gente dançava break na escola, muito break na escola e tal. E ele, não, você vai dançar comigo no Asa Branca. Que Asa Branca, quero saber disso aí. Ainda tinha um pouco do preconceito, pô, Asa Branca, os caras pesados lá, né, e tal. Ah, é, rolava uma parada assim, é mesmo? Mesmo pra gente que vinha da periferia, mas tinha, tinha sim, o preconceito existe, não tem jeito. Aí, meu irmão tanto convenceu que acabou levando a gente pro Asa. Isso foi até legal marcar uma música aqui. Boa, boa, boa. Que foi, assim, uma coisa que, pô, eu vou pegar o vinil. Aí, vai, vai, moleque, pega aí. Enquanto isso, dá um abraço aqui pra trupe que chegou, Catatau, Top DJ, valeu aí. E avisa o Nailo que temos que voltar com o futebol dos DJs. Será que aguenta? Rapaz, isso era bom. Isso era bom. Henry Góes, grande abraço. Wellington César, salve, salve. DJ Silvinho aí, Silvinho da House. Porra, o grande mestre Silvinho também. Salve, Silvinho, salve, Catatau. Hélio do Capão. Hélio, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta e deixar um pouco mais pro final. Tem mais a ver com o final, mas obrigado pela sua pergunta. Deixa ela aí, tá? Pretinha, Cissa, nossa, Asa Branca, Dama Choque, salve. É isso mesmo. O Rogério Neves também chegou aqui. Bom, o pessoal que vai chegando, a gente vai tentando falar. Vocês sabem que o chat fica trolando e blá 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 blá. E eu não consigo pegar todo mundo aí. Mas aos poucos a gente vai falando o nome de todo mundo aqui. Tem muito rolinho nos caras no futebol lá, viu? É. Dos DJs, ô meu. Bate uma bola a mel ou você é tipo eu? O último a ser escolhido que os caras falam assim, tá bom, vai, manda o bandido pro meu lado. Eu sou esforçado. Essa você não sabia, né, Anderson? Que outro joga bola? No futebol eu sempre era no último. Aí os caras falam, tá bom, pode vir o bônus. Bônus é legal, deixa ele aí, vai. Isso. Ó. Isso. Fatback, esse aqui é o 12. Boa. Fatback Band, Girls on My Mind, chama o som. Já vai começar a humilhar aqui, aí, vai, 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 vai. Isso aí. E aí? Tá. Me lembra muito o Asa Branca esse dia em particular. Mas peraí, vocês iam dançar qualquer música? Não tinha um repertório formado? Não, era uma música só que, aliás, o DJ escolheu na época. Ah, o DJ escolheu era a hora. Escolheu na hora a música que a gente ia dançar. Pode crer. Foi, se eu não me engano, foi AM FM. Eu não lembro se eu tenho aqui. Se eu tiver, eu vou voltar. Na hora, sensacional. Não lembro se eu tenho. Foi AM FM. Mas essa música me marca muito, porque eu entrei no Asa Branca, aquela fumaça, aí já era um outro clima, né? Fumaça, aquele pilha de caixa, o som batendo, isso aqui batendo, meu. E todo mundo dançando. Aí eu falei, que você vai embora, né? Preconceito. Pô, eu falei, que que é isso? Que lugar é esse, né? Você se encontra, você se identifica ali, né? Pode crer, pode crer. Aí, pô, ali eu falei, é isso aqui, meu. De lá, eu comecei a ir todos os domingos. Dançamos aquele dia, ganhamos o concurso. Aê, moleque! Ganhamos, porque, pô, eram dois pivetes junto com o Pirulão. Meu irmão tem ainda, né? Dois metros de altura com dois pivetes. Então, fez muito sucesso, né? Pirulão e Pirulinha. Pirulinha era, é? Sério, velho? Pirulinha era quem? Você, pô, lógico, lógico. Mas aí, seu irmão é bem maior mesmo que você? Qual é que é o rolê? Alto e magro. É mesmo? É, é. Da hora. Aí, pô, ganhamos o concurso. Foi legal, mas a partir dali eu fiquei no... Então, mas peraí. Você foi lá pra dançar. Exato. Mas você já tava tocando, certo? Não. Ainda não? Sim, já tocava. Já tocava nas festinhas e tal. Exato, exato. E aí, ali já não rolou uma parada porra? Eu perguntei pra você qual foi o momento de você falar, puta, isso é o que eu quero pra minha vida. Esse momento aí foi antes ou foi já no decorrer? Não, isso foi bem depois. Foi bem depois? É, eu fiquei, puxa, curtindo festas do Chique Show por muito tempo. Eu, depois que eu descobri que meu irmão me mostrou as festas da Chique Show, que eu me encontrei ali, aí, poxa, ia pro Guaz, ia pro Clube da Cidade, trabalhava, saia do trampo. Mas os caras te descobriram como? Os caras da Chique Show. Não foi dançando? Não. Aí, vamos chegar lá. O Ney, o Grammaster Ney, salve, Ney, se estiver assistindo, um abraço. Grande Grammaster Ney. Eu saía da Zona Sul pra ver o Ney tocando no Ponto de Encontro de São Miguel. Pô, ia lá, né? Porque o Ney, pô, foi um dos primeiros DJs de Black que te mixavam, né? Virava as músicas e tal. Tinha uma técnica pra aquela época. E agitava. Ainda é muito técnico, né? Exato. E eu, pô, era muito fã do Ney. E comecei a andar com ele pra baixo e pra cima. Era eu, o Juninho, o primo dele, o Doc. Tinha aquela turminha. E ele participou do campeonato de MC, o primeiro que teve, ele participou. Se não me engano, o Malboro foi o campeão dele. O Malboro que ganhou, pode crer. Exato. E, pô, todo DJ tinha seu role, né? Seu ajudante e tal. Eu falei, pô, Ney, posso ser seu ajudante? Pô, pode, né? Demorou. Eu dava os riscos pra ele. Que da hora, né? E, pô, ele treinando lá e tal. Quando ele saía pra descansar um pouco, era a minha deixa, né? Olha aí. Pô, no meu spread fazendo. Um dia desses, tava o Nathanael. Lá. Eu não fazia ideia que o Nathanael tava lá. O Ney só ficava esperando o cara bazar, tomar água aí no banheiro. Pô, vai me chá, meu. Vai fazer alguma coisa pra mim fazer scratch. Uma hora dessa, o Ney saiu. Lá com meus scratchs, o Nathanael viu. E eu não sabia que ele tava atrás de mim, velho. Pode crer. Ele me cutucou, quase caguei, né, meu, nas calças. Pô, o Nathanael. Pô, neguinho, você vai fazer isso hoje aqui em cima. Isso era no Clube da Cidade. Sexta-feira, o Clube da Cidade, cara. Era a festa. Chamava-se, até que enfim, é sexta. Era tipo 3 mil neguinhos pra dentro e mais 500 pra fora que não conseguia entrar. Que da hora, é. Você vai fazer isso aqui hoje e aqui em cima. Falei, meu Deus do céu, como eu vou fazer. Bora, vamos fazer, né? E era isso aqui. Eu pegava uma música do Milly Vanille. Pode querer. Que era girl, girl who knows true, né? É, lembro, pode querer. Girl who knows true, mas é mentira. Aliás, porra, é o seguinte. Helião, Helio do Capão, a sua pergunta tem a ver com o que ele tá falando aí. Você vê, andando lado a lado ali com o cara consagrado e tal. Então, isso é um bom caminho pra sua pergunta aqui. Vamos lá. Eu vou ajeitando aqui e vou falando. E aí, tal. Eu pegava uma base do Milly Vanille e pegava uma capela da Sweet Tea e fazia uns scratch com a capela. Eu já falei pro pessoal da produção aqui, esses viados aí do caralho, deixar um equipamento foda aqui pros DJs. Vê uns DJs desse aqui tocar aqui, vocês põe só um tocar de suscar aqui, ô produção, caralho. Não, não, eu não preciso ser honesto. Por que ele não pôs os bagulhos aqui? Ele falou, né? O Kleber pediu dois, você prefere dois ou um? Eu falei, meu, tá em casa, a gente dá, dou meus pulos aqui, velho. Pô, eu toquei e fiquei com um sharp, é PSS, sânimo. Foda-se. Eu falei, olha que reine. Reine, mano. Colocou um reine e colocou em Vicka. Tá desculpado aí, produção, parabéns, vai pro céu lá. Tá, aí você colocava a batida e mandava ver com... E aí nesse dia eu fiz isso, porra, todo mundo me aplaudiu, porque eram poucos DJs que faziam scratch. Pode crer. Você já tá falando de que ano? Isso foi 88. 88, velho. 88, se eu não me engano, o milivanílio é de 88, né? 87, 88. E ali, ali sim, aí começou. Aí o Nathanael falou, não, agora você vai começar a tocar com a gente. Olha que da hora, velho. Vai ter gente agora fazendo scratch em cima do milivanílio. E ele, calma, pessoal, calma que é outra época, outro rolê e tal, velho. Porra, e aí o que acontece? Aí você... Mas vamos tirar o milivanílio, porque é mó mentira, né? Melhor é só pra mostrar aqui. É que fala bem... É true, mas é like. Não, mas aí deixa eu te perguntar uma parada. Tá, rolou ali. É. Como é que era, embora a família curtisse música e tal, não sei o quê, você ia lá curtir, eles já sabiam que tava no sangue aí que você ia seguir esse caminho ou tinha um bloqueio? Qual é que é? Então, aí quando eu comecei realmente a ir pros bailes pra tocar, pô, aí é diferente, né? O baile vai começar às 10 da noite, você sai de casa às 7. Pode crer. O baile acaba às 5 da manhã, você chega em casa às 8. Pode crer. Aí começou a dar pau na escola, né, meu? Problema na escola, pô. Ficou uma hora que eu falei, olha, eu vou largar. Daí rolou o conflito. Mas meu pai me respeitou muito. Falou, olha, isso não é o que eu penso pra você não, hein, cara? Você vê esse negócio de DJ, músico aí, os caras estão na roça, não vão ganhar nada, você não vai conseguir nada, mas se é isso que você quer, firmeza. É, batendo o prato da Bantv com essa fera, meu, essa fera aí, meu. 88 começou ali pra fazer um rolê. Antes já fazia, agitava tal, pai deu o carimbo da felicidade, e aí falou, pronto, agora eu vou seguir meu home e tal. E aí começou o lance da Chique Show, certo? Exato. Tá, naquela época a Chique Show fazia quantos bailes final de semana ainda? Não era um, não era... Não, Chique Show... Era bem na moral, né? Não, ainda não. Era na moral, mas já era uma responsa muito grande, porque era uma equipe que tava fazendo um trabalho fenomenal, era realmente o entretenimento daquele momento. né, não tinha shopping, cinema... Exato, até tinha, mas... Não, não tinha um grande... Tinha, tinha, né, Banes? A internet fez expansão, né? É, na verdade tinha. Nossa, é que não tínhamos a condição financeira de ir. De trincar, então. Então o Bairro do Chique Show era nosso... Mas assim, tinha bastante shopping? Não tinha bastante shopping. É, eu, a primeira festa que eu fui, Banes, foi no shopping Eldorado, o salão chamava-se Show Day Saloon, dentro do shopping Eldorado. Pode crer, que lá depois teve outros lugares, sabe? Exato, é, e pra você ter uma ideia que tinha, mas a gente não tinha condição. Pra ir no Show Day, você, pô, tinha que vender ferro velho, tinha que fazer alguma coisa, dar seus pulos, meu, pra conseguir pagar lá o ingresso. Ou seja, a grande massa ia pro Chique Show, porque tinha mais acesso, e tinha música, e tinha a dança de verdade, tinha os passos e tal. Você se reconhecia muito lá, né? Pode crer, pode crer. Muito. Como diz aqui o nosso querido que entrou agora aí, olha só, salve Nylon, salve Banes, comunidade, comunidade brasileira de, 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 de música negra na escuta, é o DJ Cris da ODS, olha que da hora, show de bola. Então, vamos lá. Então, e aí, que mais? O que a gente vai falar mais? Aí teve o Chique Show e tal, a hora que você se consagrou na Chique Show, pra você, porque pras pessoas, às vezes, naquele momento ali, o Nathanael já te consagrou, pra você, quando você acha que você realmente se consagrou na Chique Show, sua puta, agora, eu sou parte fundamental aqui, não sou insubstituível, vamos dizer assim, né? Mas, agora, eu, quanto tempo durou isso aí? Quanto tempo demorou, aliás? É, então, acho que show veio numa crescente. Sim. Eu acho que teve alguns momentos que consagraram, não só eu, como os que são da minha geração. Eu fazia bastante com o Duda, eu comecei com o Ney e o Nathanael, mas foram esses, foram tipo professores. Aí, pô, chegou na hora de seguir o nosso caminho. Aí... Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu conheci o Nathanael, mas o Nathanael tocava também? O Nathanael tocava, ele não tinha a mesma técnica que o Ney, mas o Nathanael, ele sabia tudo de baile, tudo, tudo. Que da hora. Tudo. Era o baileiro mesmo, era aquele cara que é professor mesmo, pra gente se basear... Exatamente. Nathanael, Quitão, esses caras do Chique Show, o Gil no Cascatas, enfim, o Paulão no Zimbábado, as equipes Blacks, né, que são a minha referência mais forte. Os caras tinham uma visão da parada. Os caras sabiam tudo de baile, tudo, tudo. O Nathanael chegou, deu, levantar disco, falar, olha, agora eu vou tocar esse aqui, colocar o disco aqui, ele vem tirar, falar, não, esse não, põe esse aqui. Sério, é que legal. E você, pô, passando aquele carão, né, porque o cara tava lá embaixo te vendo, né, você, pô, o cara, olha, tirou o disco dele, ó. Só que aí você punha o que ele mandava, ele falava, agora levanta a cabeça e olha a pista, então a hora que você olhava, tava todo mundo dançando lá, você, pô. Palma, palmatória, pô, velho. Então, quer dizer, foram grandes professores que eu tive, pô, tenho a honra de ter tido eles como professores, porque hoje, Banes, eu consigo, cara, chegar na pista, como a gente até vinha falando aqui antes de entrar no ar, hoje, eu consigo chegar na pista da molecada, olhar e ver o que, o que eu vou fazer pra eles dançarem. Pode crer, pode crer. Hoje eu consigo chegar na pista do pessoal mais velho e falar, esse pessoal vai dançar comigo. Isso é uma coisa que eu aprendi com eles, trouxe comigo. Fui aperfeiçoando a minha forma, né, da minha maneira, exato. Da hora. Mas, isso aí eu vou guardar pra sempre, né, agradeço demais a eles aí. Mas aí, você acha que teve vários, vários tempos, vários auges, vamos dizer, dos caras também. Mas nós estamos falando aqui do Easy Nylon mesmo e tal. Você tem algum momento que você considerou que, cara, agora o bagulho tá bom e, sei lá, era isso mesmo que eu queria pra minha vida, tá vendo como eu tava certo. Sabe aqueles momentos que você... Isso. Acho que foi no campeonato, né, o de MC. No campeonato. Quando você participou? Eu participei do segundo. Foi o segundo, exato. Que já participou eu, o Duda, o Ney também, o Silvinho. Tinha só fera, o Kleber. Olha que da hora. Quem ganhou esse, você lembra? Foi o Kuka. O Kuka. Pode crer. Apesar de eu achar que o Kleber mereceu. O Kuka mereceu no outro, porque ele ganhou dois seguidos, né? No outro, o Kuka arrebentou. Todo respeito ao Kuka. Mas no primeiro, o Kuka, foi o Kleber, mano. É, mano. Mano, o Kleber quebrou tudo. Daquela coisa de, porra, o cara foi meu rival, mas geral, chegar depois da apresentação dele, mano, você é o campeão, você arrebentou, não errou nada, porque performance ao vivo tem aquilo, né? Lógico, lógico, lógico. Além de você ter a calma e tudo, tá muito passivo ao erro, né? É. E o Kleber não errou nada, aquele dia foi simulosa. Você sabe que o Memê esteve aqui a semana passada, no Batendo Prato, e a gente tava comentando do Malboro, e ele acha que o Malboro... Foi uma música da época do campeonato? Por favor, por favor. Coisa muito legal, que... Pô, vixi, essa aí não tinha como, né? Era assim, pô, agora vai entrar o 48º DJ, ele vai fazer uma performance com a seguinte música, essa aqui, ó. Desde o primeiro, todo mundo usava isso, né? Isso aí, Pé de Fugo. Pé de Fugo, exato. Cash Money. É, exatamente. Então, aí o Memê falou assim que, quer dizer, a opinião dele, ele falou, mas Banes, o Malboro ganhou porque ele errou, e no erro, a hora que ele virou, que o bagulho caiu certinho, aí tipo, quer dizer, o nego achou que ele errou, e quando ele deu a virada, o negócio caiu no tempo e ele ganhou o pessoal ali. De outro modo, não sei se foi o Kuka que participou, foi muito certinho, então acho que ia acontecer a mesma coisa que o Kleber, mas acho que ele foi muito certinho. Pode ser, pode ser. Meu Deus, cara, é isso aí, não sei o quê. É, tá muito certo. Já tinha os mimimi da época, ah, isso aí é sete gravado, hein, mano, não sei o quê. É o campeonato gravado. Pô, tá, mas aí, que ano foi isso aí, você lembra? O campeonato foi em 89. 89, mano? Então quer dizer, 88, você tava me dando na Chiquichô, puta equipe, 89, já tava disputando o campeonato já. Exato, é, em 88 eu já fui pro DMC ajudando o Ney. Caramba. E em 89 já participei, consegui ir pra final, eu não acreditava que eu ia pra final. Assim, aquela coisa, porra, você vê, isso que você falou resume muito, né, porque foi um ano depois. Então pra mim era muito oba-oba ainda, né? Então, porra, puta, fui pra final, cara. Eu até tô perguntando nesse lance do auge, porque eu acho, né, que quando nós estamos trabalhando incessantemente e a gente tá recebendo aquele feedback, a gente não tem momento de pensar que tamo fazendo o sucesso que as pessoas estão vendo, né? As pessoas acabam visualizando mais do que a gente, porque a gente tá trabalhando. Exato. Você tá trampando, você tá fazendo trampo, então quer dizer, em um ano você já tava ali, porra, é fenomenal, né? É fenomenal, você olha isso pra hoje e acaba não existindo. E aí você, nesse momento foi legal. E conta um pouquinho mais dessa sua trajetória, porque aí, quer dizer, a Chiquichô passou a ter mais baile, você ficou lá quanto tempo, enfim, conta esse resumão aí nesse bloco, pro outro bloco a gente fala mais da atualidade, das suas passagens de rádio e tudo mais. Aliás, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui, fala aí que eu vou lembrar da pergunta que tem a ver com essa parada. Fala um pouquinho mais. E aí, pô, passou o campeonato, fui bem no campeonato, graças a Deus, foi bem legal. E o Chiquichô tinha aquela coisa, o Chiquichô se preocupava muito com a festa em si. O cara, ele tinha que ir no baile pra dançar, meu. Se você fosse DJ do Chiquichô e não colocasse o cara pra dançar lá embaixo, o cara te tirava, te põe pra abrir o baile, da abertura pro baile, do baile você ia pro banco, sabe? Tipo jogador, é que são as coisas assim. E eu indo bem e tal, aí comecei a ser o cabeça do baile, que tinha sempre o cabeça, o cara que abria e tal, enfim, era uma equipe forte ali. E aí eu fui encabeçar a minha primeira festa, ser o residente mesmo da festa. Que era onde? Em 90, no Chopapo, em São Bernardo. Ó, que da hora. Primeiro domingo, cara, cheguei no Chopapo, primeira festa, devia ter ali, sei lá, umas 800 pessoas na fila. 4 horas da tarde, 800 pessoas na fila, se eu não esqueço. Daqui a pouco, mais 800. Vamos com mais 800. 4 mil pessoas na domingueira. Olha aí. 4 mil pessoas, minha primeira festa. E ali, ali realmente eu acredito que eu me consagrei ali, porque até hoje, é onde eu vou tocar no interior, enfim, onde eu vou, tem alguém que fala, mano, você era o cara que tocava no Chopapo. Olha que da hora. Você era foda. E eu subia, colocava umas caixas pra mim subir, porque eu era menor, eu não conseguia ser menor que isso. Colocava umas caixas pra mim tocar, mano. Pode crer. Que da hora. Ficou muito o Chopapo. E aí, nós vamos falar, 88 entrou na parada, 89 tá campeonato, em 90 já tá numa consagração foda. Dois anos de trampo incessante, ligados à música e tudo mais, né? Que da hora. A gente era trampo incessante, a gente, porra, eu saía de casa na quinta-feira e voltava domingo à noite, né? Vivia pro baile. Aí, o processo de você ter entrado em rádio, além de você ter ouvido esses caras que você disse, essas referências, como surgiu o lance? Claro que Chique Show tendo os programas, poderia fazer parte ou não, né? Não sei. Não sei se todos os DJs da Chique Show fizeram rádio, não sei. Mas você fez, seguiu, foi um processo natural ali de você participar. Dos programas de rádio da Chique Show? É, foi, acho que um processo natural, sim. Natural, porém, meio forçado. Porque ficava aquela coisa, posso ir com você, né? Forçado? É, posso ir com você, pô, sábado tem Black in Love, pode ir, né? Pode ir e tal. Até que uma hora você acabava indo. E teve um lance legal, até que o Luciano citou aqui. Aliás, meu mano, se estiver assistindo aí, um abraço. Ele foi pra apresentar um programa chamado Happy Band. O Luciano era pirralhinho, né? Bem pirralho mesmo, devia ter, sei lá, oito ou nove anos. Ele e o Caís, que era filho do Luizão. Também os dois, a mesma faixa de idade, ali, oito ou nove anos. E o Happy Band tinha essa proposta. Aliás, foi idealizado pelo Nathanael. Era um programa de Black Music, apresentado por crianças, crianças, assim, pré-adolescentes, e que tivesse um DJ jovem. O mais novo ali era eu, então... Opa, já era. Foi comigo. Já foi com você. Foi com você. Foi o primeiro programa de rádio que eu fui mixar, foi no Happy Band. Olha que da hora. Então, quando a gente tá falando de baile, mesmo o pai sabendo, a mãe sabendo, é uma cultura. Mas quando a gente fala de rádio, principalmente ali, né, na década dos anos 90 e pá, já era um negócio, porra, meu filho tá no rádio e tal, aí também já não rolou, já é um chavego. Porra, rapaz, meu pai... Então, tem umas paradas que emocionam um pouco. É, mas então, é essa a ideia. Mas isso aqui é da época do seu papo. Vamos fazer alguém chorar hoje. Vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Anderson, por isso que o Anderson veio aqui de óculos, porque ele chora sempre ali. Puta, aí é foda, hein? Isso aqui já é a época do seu papo ali, comecinho dos anos 90, e também ali do Happy Band. Nossa! E aí, pô, é fantástica, né? Fantástica. Ó, faz um beijezinho aqui pra nós. Você vê que ela tem toda uma pegada de... eletrônico, né? O Chabarrenks, ele era muito visionário. Muito louco, né? Muito louco. Muito louco, muito louco. Então, e aí... O chefe, tem que avisar pra ele, né, que as versões que a gente gosta, ele tem que passar pra gente depois. É verdade, é verdade. Você não leu o contrato lá de apresentação? Deixa pra mim que eu passo tudo pra você. Tá, mas e aí rolou, começou a rolar uma parada da família, porra, agora tá no rádio, agora e aí? Então, e aí meu pai, mais pra frente, não chegou a ser nessa época, mas meu pai, houve um momento que ele chegou pra mim, falou, pô, filho, quero me desculpar, que eu não botei fé. Caramba, velho, olha só. É que é difícil, né, pro pai, pra mãe, entender uma parada, né? Mano, eu vou ser honesto com você, hoje eu tenho meus filhos e o meu caçula tá comigo, hoje se ele falar assim, pô, pai, quero ser DJ, eu vou falar, mano, você vai estudar. Exato, é porque quando a gente tá na pele de pai, a gente... É, é, é. Sejam até DJs aí, me desculpem de estar dando essa opinião, mas a opinião vai ser sempre sincera, mano. Sempre vindo do coração. É só minha opinião, mano. Não, e a gente sempre quer o melhor. Quando a gente é filho, a gente não entende essa parada do pai da mãe, a gente não entende, né? A gente não entende. E quando a gente é pai, a gente quer que eles entendam, então é um processo difícil. Mas aí que legal, então teve o reconhecimento do seu pai, porque a gente sabe que tem casos aí de cara que mandou morar fora, não queria mais que ficasse na família, né? A gente sabe de várias situações. Nossa, muitas, muitas. Várias situações. Várias. De zerou, várias. Então, pô, o reconhecimento também foi legal, porque acabou te gabaritando para aquilo que você tinha uma certeza, né, velho? Ah, sem dúvida nenhuma. Isso foi legal. É, aquelas vitórias, né? E a sua mãe deu um braço torcer, não? Minha mãe, porra, minha mãe... Mãe já é mais malhável, né? Minha mãe esteve comigo já bem, bem desde o começo, e em baile que eu tocava. Ah, que da hora, mano. Pô, que da hora, velho. Isso mesmo. Muito bom. Mas e aí, como é que fazia? Ai, aquela ali é a minha nora. Não, não, aquela. Não rolava umas paradas dessas? Não rolava porque eu casei muito cedo, né? Sério, mano? É, eu casei muito cedo. Por isso que o seu nome é Izzy? Deve ser. Não, mas então, teve pergunta aqui de onde saiu. Mas esse foi o meu primeiro casamento. Eu tô no segundo hoje. Pode querer, pode querer. Segundo e último, viu? Boa, 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 boa. Que minha esposa deve estar assistindo. Esses dias deu uma bancada com o brother, mano. O cara casou, fiz um casamento, toquei 10 horas. Falei, mano, ia tocar no seu casamento de novo. Ele, caralho, mano. O Anderson também. Fala aí, Anderson, a sua história. É isso, Nailo. Você pensa que cego não é? Eu também tô casado pela segunda vez. Você acha que cego não é? O cara tá casado pela segunda vez também. Exatamente. Bom, vamos lá. O nome Easy Nailon, daqui a pouco a gente volta nesse ano. Vê de onde? Então, o Easy Nailon foi no concurso. No concurso? No concurso, é, do DMC. Porque, porra, naquela época, hoje, eu não sei se eu faria assim. Sinceramente. Mas naquela época, todo mundo tinha o nome gringo. Todo mundo. Pode crer. Era o KLJ, era o Grandmaster Nate, pode crer. O Grandmaster Duda, né, gente. Enfim. Sempre influência de algum nome. Exato. E eu só tinha o Nailon. Porra, o Nailon não é muito forte, né? Vamos colocar um adendo aí nesse Nailon. Aí, o Caís, também, porra, eu vou lembrando e mandando salve aqui. Da hora, da hora. Eu não tô muito acostumado com a TV, gente. Então, eu tenho. Valeu, amigo. Da hora, mano. Então, o Caís, junto com o Luciano. Ah, pô, vamos mandar um Easy aí, que você é muito calmo. Eu realmente, eu sempre fui muito calmo, né? Vou mandar um Easy? Aí foi por causa da Disney, então? Olha que da hora. E tinha também o Easy E. Sim, sim, sim. O Easy Lee, que era o DJ do Kool Moji, que foi o primeiro DJ que a gente viu fazendo Scratch. Na hora. E acho que, porra, foi a referência de Black Music, assim, pra 90% dos DJs. Quando veio com o Moji, com o Easy Lee fazendo Scratch, foi a referência. Aí ferrou. Então, o Easy, né? Então, pô, os caras já são Easy. Então, quer dizer, então você tocou um ano na Chique Show só como nylon, teoricamente. Isso, exatamente. Porque no campeonato veio depois de um ano e aí rolou o Easy Nylon. Exato. Da hora. E aí ficou, porra, que da hora. Que da hora. O Easy Nylon é, porra, ele é... Tem gente perguntando o seu nome aqui. Se você não quiser falar, não fala. Não, meu nome é Maicon. O nylon vem do Maicon. Meu irmão não sabia falar Maicon. Eu tenho um irmão com pouca diferença de idade. Cresceram os dois juntos. Em vez de falar Maicon, ele falava nylon. Era nylon. É isso. Interessante, né? Essa parada, eu acho que tem a ver com uma parada de alma também, né? Porque, por exemplo, meu filho chama Gabriel. A minha filha chamava ele de Didi. Pô, Di. Porque Gabri, Gabri, Di, Di, Di. Mas, porra, nada a ver, né? E hoje a gente chama o Maicon de Di. O nome do Maicon é Gabriel. Você morre com aquilo, é verdade. Anderson, você não sabe qual que é o meu apelido de família? Nem imagino. Li. Li. Li? Porque o meu nome é William. Meu nome é William. E todo mundo em casa, até hoje ele me chamou de Li. Li. Até hoje não, cara. Só tem minha irmã viva. Todo mundo morreu. Mas, enfim, ela... Aí depois ele deu uma atualizada, a gente passou pra Bunny. Porque o Lee, você é onda moda, né? O Bunny veio da banana, mano. O Bunny... É. Tinha o Lee, o James. Foi delícia. Não, não, não. Você se ligou aí? Caralho, essa foi foda, né? Essa foi foda. Porque o Lee saiu da moda, né? O Lee saiu da moda. Aí veio o Bunny, se for a verdade. Pô, aí você arregaçou, né? Não, o Bunny veio por causa da banana. Já contei essa história aqui. É o seguinte, tem perguntas aqui que eu estou considerando mais apropriadas para o terceiro bloco. Então daqui a pouco eu vou fazer aqui, tá certo? Mas tem umas perguntas bacanas aí, vamos segurar aí, tá? Ó, então Easy Nylon já surgiu, já estou tocando chique show, participou de campeonato, aí pá, foi para o rádio, participou de mais campeonatos? Depois não. Não, depois do Jimmy, se eu... Deu uma parada? É, porque o treinamento até hoje exige muito tempo do cara. Pode crer, pode crer. Tempo, o cara precisa ter tempo. Aquela época eu, acho que por causa da juventude, a gente passava muito tempo aqui. Para fazer uma rotina básica aí, quanto tempo você acha? Estou por fora, nem manjo, nem põe, mas qual tempo você acha que o cara tem que ficar todo dia treinando? Quanto tempo? Olha, é difícil, porque isso varia muito de cada um, né? Eu tenho aqui um cara que nem é da Black Music e tal, que é o Murphy, que puta DJ, enfim. E ele falava, mano, oito horas todo dia, oito horas todo dia. Aí eu falava, ah, você está zoando? Praticamente uma Olimpíada. Eu não acreditava. Praticamente uma Olimpíada. Mas aí veio o Shift aqui, o Shift colou aqui também, né? Dois anos campeão de MC e tal. E aí, como é que é a sua rotina? Não, minha rotina é o seguinte, eu acordo, vou tocar, almoço, vou tocar, e aí eu... É, claro que, tipo, ele falou, é tipo MMA, os caras comem tudo durante todo o processo. Quando vai lutar, aqueles três meses, é aquele esquema de treinamento, treinamento. Então, bacana. se tem algum DJ aí que treina há bastante tempo aí, fala pra gente aí o tempo que treina aí, é legal passar isso aí pra rapaziada, até pra se de repente chegar um novato aí e achar que o negócio está tão fácil aí, não é por aí não. É, eu vou pôr uma música aqui que não tem a ver com a época, mas é legal pra gente deixar um saluzinho rolando. Cara, aqui, velho, não tem essas, mano. Aqui, ó. Olha que legal. Ó, Marvin Gaye. Isso aí, ó, foi só falar da esposa, casou e tal, segunda vez. Referência, referência. É isso aí. Conheceu a sua esposa na... Ela te conheceu como DJ? É. Ou foi legal? Conheci minha esposa num baile, num show papo. Ah, é, velho? É. Eu acho pro caramba, velho. No show papo. Que da hora. Eu vi aquela mulher maravilhosa, meu, pra não falar outra coisa. Claro, claro, claro. Eu preciso conhecer, aí um camarada apresentou e tal, ela deu uma de fresca Enfim, mas aí agora estamos até hoje, 22 anos. Boa, moleque, boa. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Já que você tocou essa música e não tem nada a ver, eu vou fazer uma pergunta agora que também não tem nada a ver porque esse programa não tem pauta, não tem porra nenhuma. Então, assim... Enfim, eu tô adorando. Você tá tocando, você tá tocando essa música e a versão original que, porra, é consagrada e tal, tal, tal. Mas a gente sabe que aparecem muitos remakes, chacotas e tal, tal, tal. E blá, 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 blá. Não, alguns aparecem bons também, não é? Mas eu tenho uma opinião, eu quero saber da sua, né? Essas músicas precisam de remix, cara? Olha, eu não curto remix. É muito difícil eu pegar uma regravação que eu falo, nossa, ficou melhor que a original. É foda, né? Difícil, difícil. Aliás, se você falar uma, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. O programa é seu, não é meu, eu não vou dar opinião. Mas a minha questão é muito parecida com a sua no sentido de que, cara, essa obra que está muito bem feita, não precisa de ninguém mexer. A música é uma merda, aí sim, precisa fazer um remix pra ver se acontece alguma coisa. Como já aconteceu, você, DJ, produtor. Na verdade. Se a gente pega os anos 80, por exemplo, que os caras estavam mortos ali, não sei o que, remix do DJ foi, fez a porra acontecer. Exatamente. Agora você pega o Marvin Gaye, quer dizer, eu estou falando, dessa cena black aqui, eu não vou falar tantos porque eu realmente não tenho conhecimento. Mas se eu pegar de uma cena que eu tenho mais conhecimento, o que apareceu de versão de Robiness, o que apareceu de versão de alternate, o que apareceu de versão de free. Porra, pra quê, né, velho? Olha a música tão linda, tão maravilhosa. Os caras vêm que fazer remix de Michael Jackson até hoje, cara. Você acha que o cara pensa assim, cara, eu acho que eu vou vender mais cópia que o Michael Jackson. Eu acho que eu vou... Mas você sabe que isso, eu acredito, que tem muita influência de gravadora. Depois que eu fui trabalhar com rádio, eu comecei a conhecer como funciona o pensamento da gravadora em si, né? Sim, sim. E a gravadora com esse pensamento capitalista que infelizmente levou a música pra um estágio ruim que a gente tem vivido hoje. Tem que ser sincero de falar que hoje em dia pra você ouvir música boa, você tem que ficar garimpando, né? Pode crer, pode crer. Como a gente tava falando, não, nos anos 70 só tinha música boa. Exato. Porra, era uma ruim, né, que se destacava. Hoje em dia, a música boa você tem que garimpar. Engraçado falar, né? Era uma ruim que se destacava. Exato. Hoje é o Inverso. Exato. Não, mas eu acho que quando a gente tá tocando, ele quer fazer uma pegada dali legal, porra, é a pegada, porra, legal, né? Mas quando se faz o remix de um clássico assim, só o lance que você falou mesmo, um lance mercadológico pra fuder mesmo, né? É, putz, vamos tentar ganhar o mesmo dinheiro que os caras ganharam aqui com o Sexual Rain. Olha, vai ser da hora. E o cara acredita e investe uma grana. Depois que você investiu a grana, amigo, você quer de volta, né, meu? Exatamente, exatamente. Aí bora ficar ouvindo coisa ruim aí. Exatamente. Ó, Pinto pergunta aqui sobre produção, cara. Você se aventurou, fez uns trampos, lançou alguém? Conta isso aí pra gente que aqui não tem pauta, ninguém combinou nada, não. Quem tá perguntando aqui é o DJ Cabelo. O Nylon já lançou alguém? DJ, rapper? Enfim. Ô, Cabelo, um abraço. Bem lembrado, a gente, como não tem pauta, o assunto vai rolando. Quem faz o programa aqui somos nós, vocês aí do chat e... Aliás, acho que haverão várias coisas aqui que, pô, você podia ter falado daquilo e tal, mas é que são muitos assuntos. Sempre assim. Música. Você vai sair daqui, caralho, não toquei música tal. É, é, é. Mas você sabe o que acontece? Ó, aliás, eu vou perguntar de fazer pergunta. Hoje, um amigo falou, pô, eu assisti o seu programa, eu vou participar primeiro de YouTube, mas posso te fazer uma pergunta? Posso? Pode. Não, posso te falar uma coisa? Pode. Ele falou assim, não pergunta qual é a minha melhor música? Porque você já perguntou para os caras, aí eu já estou te falando, é a mesma coisa que você perguntar para o drogado, qual foi a droga no momento dele? Entendeu? Qual foi, não, fala aí qual foi a hora que você chegou ao ódio, cara, e todas, né? Então, não vou mais perguntar isso para as pessoas. Então, não vou, você já está livre dessa. Mas pergunta para o mano, que eu quero assistir, você pergunta para ele. Eu quero fazer a primeira pergunta. Isso, eu vou falar o seu top. Então, mas e aí, o que a gente estava falando mesmo? Fudeu aqui a pauta. Ah, não, do cabelo que ele perguntou. Da produção, da produção. Então, aí entra a história, porra, uma das vitórias, assim, que aconteceram comigo. Eu, fanzaço do Irai Campos, fanzaço demais, desde a época do estúdio 96, da Band, e várias outras coisas. E o Irai, eu conheci, boa, eu conheci o Irai no campeonato. Ele lá com a maquininha de foto dele, para aqui DJ, que eu quero tirar a foto. e o Irai Campos está tirando foto minha, né? Puta, olha que da hora. Inacreditável, né? E dali, porra, ele já estava com aquela camiseta escrito DJ que não dava para perceber, não? com aquele fone. Até cego via. Até cego via. O Irai é foda. O mano fazia, mano, o mano fazia marketing nos anos 90, que eu não consegui fazer um décimo ainda, o cara é muito foda. Caralho, mano. Lembra daquele ferrinho que tinha no toca disco ali, para não ficar amarelo ali? Aquele ferrinho que tinha DJ Shopping ali, lembra? Que tinha uns ferrinhos, o cara era ligeiro. Isso aqui foi um lance que a gente produziu, é o Detente do Rap, que saiu pela gravadora a Fields, Falaram aqui, o Francisco Pires falou, fala do Detente do Rap aí, Zinar. Isso. E foi onde eu, porra, fãzaço do Irai, acabei trabalhando junto com ele nessa parada aqui. Olha que da hora. Foi uma coisa, porra, muito gratificante. Isso já era Fields ou era alguma colab para algum outro ser? Não, não, era Fields. Já era Fields, já, né? Ele lançou várias coisas lá, né? Lançou. Pô, a primeira coisa que eu fiz com ele foi uma coletânea, chamava Black Collection. Da hora. Ele licenciou vários sons lá e tal, e foi legal a coletânea. Muito bom. Mas isso aqui foi produção nossa mesmo. Da hora. Olha o Bumbum, que legal. Faz aí o sonho, BG. Isso aqui eu produzi junto com o Luciano. E aí o Luciano. Isso aí. Foi um trampo, porra, muito louco, assim. A gente ia para o Carandiru, porra, conheci várias coisas lá dentro, várias realidades lá que vou guardar também para o resto da vida. Pode crer, pode crer. Graças a esse trampo com o Detentos aí. Que da hora. E aí, cara, eu vou falar aqui, eu tenho muita lembrança do projeto Rap Brasil do Armando, né, cara? Então eu escuto qualquer paladacinha e eu já lembro dele ali. E aí a gente estava falando do lance de rádio, você entrou no lance do rádio ali com aquele projeto do Nathanael, mas tinha algum sonho seu de de repente fazer o programa da Chique Show mesmo tocando como o que você tocava nos bailes ou não? Enfim, e rolou? Ou aquela sua forçadinha deixa eu ir, deixa eu ir acabou não vingando? Não, vingou. Vingou. A gente tocou muito tempo no Black in Love. Depois que o... Que era a Band. Era a Band. Pode crer. Depois, Balanço Geral. Depois a Band foi para a Nova FM Record, na época que era Nova FM Record. a Chique Show, aliás, desculpa, falei Band, né? Pode crer. A Chique Show foi o canal do FM Record. Que loucura. E ali também a gente tocou bastante, mas era sempre assim, éramos os DJs, né? Falava pouco e tal. E aí, pá, o que você vai tocar para a gente hoje? Vamos tocar isso aqui e tal. Não era aquela coisa de radialista mesmo, né? Pode crer. De comunicador ainda. De comunicador, exato. Quem estava comunicando era o locutor lá do horário. É, junto com o Luizão e tal. Pode crer. Pode crer. Batendo Prata da Band TV, sensacional hoje. Muitos papos aqui com o nosso querido Easy Nylon. Agora você já sabe o porquê, inclusive. E o Elton César, que está aqui no nosso chat, falou, pô, esse remix do Nylon e Luciano eu pirava. Cuff. E aí ele deu um toque aqui também da DJ's Attack. DJ's Attack, é como a coletânea. E qual que era esse rolê? DJ's Attack, vocês vão atacar o quê? Qual que era o rolê? Era uma coletânea do Sérgio Hotline. Um abraço do Sérgio. Grande Sérgio. Hotline, sensacional. E aí? Exatamente. E ele fez dois volumes do DJ's Attack. E nós produzimos nos dois. Acho que no segundo o Luciano não conseguiu, porque o Luciano chegou uma hora que ele atingiu um outro patamar na produção. Ele começou a produzir, tem muito trabalho. E aí não conseguiu conciliar. Ele já estava fazendo o Bill, fazendo a Talibia Firma. o Luciano produziu tanta coisa, meu. O Luciano é pica, cara. É isso, velho. Estou ligado. Opa, você está achando que veio aqui no Batendo Bato, por quê? Aliás, vou rolar uma outra produção aqui. Então vai. Ó. Essa música é legal que as pessoas pedem para eu tocar e não fazem ideia do que foi eu que produzia. É, nem eu, mãe. Estou ouvindo aqui que da hora. Ó. Ó. Sai, mano. Olha aí, ó. Vai tirando aqui. É a Luísa Posse junto com o Rappenwood. Que da hora, velho. É. Saiu no 12 aí. O Tadeu. O Tadeu. E será que ano? Aí você já veio para cá, né? Acho que foi 2005, 2004. Já. Pode crer. Vem para cá. Ó, então é o seguinte. A gente estava falando aqui na parada de rádio. Então você chegou e tal. E aí, é... Você está quanto tempo na 105, velho? Então, aí na 105, a primeira vez que eu passei, tive duas passagens lá. Na primeira foi com o Chique Show, que o Luizão assumiu a rádio. Não foi o Chique Show. O Luizão assumiu a direção da rádio. Artística. Direção artística. Ok. Ou seja, não era a Chique Show, era o Luizão. Luizão, exato. Ou seja, então ele estava atuando ali como um cara do rádio. Exato. Não era um cara de festa. Não era o Capitão. Tá, e aí você trampou lá. E aí a segunda passagem, você já está lá há quanto tempo? É, aí a segunda passagem foi 2000, 2001. 2001. Até agora? Exatamente, até agora. Ô, louco. Sério mesmo? É. Caralho, você... Então, eu queria saber essa sua pegada da rádio. Então, quer dizer, nós estamos falando ali dos anos 90, tal que você foi ali, que o Nathaniel te colocou e tal da parada. Teve mais rádios que você passou como comunicador, não? Não, era só o DJ. É, só o DJ. Pode crer. Várias rádios. Fiz programa... Depois que a Chique Show teve esse hiato que eu falei, nos anos 2000, final dos anos 90, os bailes deram uma... Uma acalmada, uma queda grande. Vários fatores, né? Sim, sim, sim. A gente poderia ficar enumerando aqui, mas a verdade é que os bailes... É. E ali, cada um seguiu o seu caminho, cara, porque, pô, não tinha mais baile. A gente vivia de baile. O que a gente vai fazer agora, né? Pode crer. Aí, cada um seguiu o seu caminho. O Luciano foi produzir, eu fui produzir algumas coisas e procurei muito o caminho de rádio. Uhum. Foi ali. E ali eu fiz alguns programas, fiz programa na Energia, bastante tempo, putz, que época gostosa os programas na Energia, meu. É... Depois, eu vim pra 105. Aí, já apresentando o Espaço Rap Especial, aos sábados à noite. Aí, também, puta experiência, meu, com o Espaço Rap Especial. Puta experiência. várias histórias. O que eu percebo? Desculpa, cortei você. Fala, fala, fala. Você tem uma ideia? Quando o Sabotage faleceu, eu tava no ar, cara. Tava no ar. Aí, um cara ligou pra mim e falou, meu, você não faz ideia, meu. O Sabotage morreu, mano. Para o programa e fala agora. E o rap tinha essas coisas, né? Mano, você precisa falar agora, tio. Entendeu? Mano, eu preciso cantar agora, tio. O rap sempre... É, o rap sempre foi... foi muita emoção, né? Muito coração. Aí, pô, uma coisa inesquecível, eu dei a notícia em primeira mão da morte do Sabotage e já, pô, embargado, eu sou muito emotivo e principalmente quando eu tô no ar. É uma coisa engraçada porque eu não sou emotivo na vida particular, né? Minha esposa fala, meu, você é grossa, mulher, acho que toda mulher fala, você é grossa e tal, né? Em casa, eu sou um canastrão machão e tal, né? E quando eu tô no ar, eu sei lá, acho que rola uma liberação, acho que isso também faz eu me identificar com os ouvintes, porque eu fico mais emotivo, cara. Pode crer. E não é um artista, não, sou eu mesmo, fico mais... É uma coisa louca isso aí. O que eu acho legal, até, tava uma vez vindo de viagem, ouvindo o Luciano, tava também te ouvindo aquele outro dia lá, que eu acho que vocês fazem o rádio ainda com aquele... com aquela pegada, velho, entendeu? O rádio, infelizmente, se tornou muito robozinho, sacou? Isso. E o robozinho é o seguinte, o que eu quero dizer, né? O robozinho é tipo... Todo mundo sabe... É... Blá, 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 3h22. Todo mundo vai falar o horário daquele jeito, daquela mesma forma, então você não sabe quem é que tá no ar, com a mesma dinâmica, você não tem mais a pegada, entendeu? Então isso aí tira um pouquinho o tesão. E vocês fazem com essa peculiaridade ainda, cara. É muito legal, porque o cara se sente ali no... Os caras se sentem ali da família, se sentem ali participantes do programa, né, velho? Isso, é. É bem legal isso. Tem uma pergunta aqui que o brother perguntou, o que você acha das rádios web? O Elton César se acompanha em alguma rádio web e tal? Eu acompanho, de vez em quando, a Cobra Negra. Cobra Negra? Que da hora. E a Black Finesse, que aliás, o preto tá aqui, meu parceiro. Os trutas estão aqui, da hora. Ele faz um programa lá, eu acompanho. Eu... Eu acho bacana, eu acho que... Você é meio que uma evolução, melhor do que a Rádio Pirata, né, pô? Porque é, pô... Exatamente. Abrange mais, corre menos risco. É a democratização do lance, né? Exatamente. Eu acho que precisa ter, sim. Eu só acredito... Menos compromisso, né? Exato. Menos compromisso. Não compromisso responsável, compromisso de Jabá. É, compromisso é o nome mais legal que deram pro Jabá. Você entendeu? Que Jabá era filho, então é compromisso, entendeu? Exatamente, exatamente. Bom, tem umas perguntas aqui. É, Francisco Pires. Salve, Band, DJ Easy. Fale sobre a evolução dos bailes Black, de como a mídia ajuda hoje a manter vivos os conceitos da cultura negra nos bailes Nostalgia. Francisco e Cecília de Interlagos, mandando ver. E aqui, ó, Francisco e Cecília de Interlagos, é o tipo que vocês fazem no rádio, né? Porque os caras dão o rolê aí, vocês... Salve aí, Francisco e Cecília de Interlagos, toda rapaziada de Interlagos. É, salve. Aliás, são dois amigos, eles têm uma história em particular muito legal, que os dois se relacionaram através do meu programa, cara. Olha, que da hora. Quando você falou de chupab não sei o quê, eu falei, pô, o que deve ter de nego que já fala pra você que, pô... Meu, é uma coisa absurda. E o cara que leva o filho ou a filha, às vezes é uma filha linda. Olha, olha aqui, ó. Sua mãe, curti a ele. Ele só não conta. Exatamente, exato, exato. E eu curto a sua filha, mas é casado. Ô, é o seguinte, é... E aí? Enfim... A gente vai curtindo as coisas. E vai, é que vai. É o Anderson, né? É a evolução dos bailes. Os bailes negros da mídia e tal. Fudei, pronto. Então, isso veio a acontecer agora. Eu acho que isso também deve ser... A gente tem que sempre dar ao César o que é dele, né? Eu acho que isso voltou graças ao meu programa, ao programa do Luciano, e das rádios webs e tal, que veio resgatando isso. Porque nos anos 2000, a Black Music foi pra Vila Madalena, cara. E pra ir na Vila Madalena, quem era da periferia, como nós, ele conhecia o DJ, cara. Ligava pro cara, põe o meu nome na lista, né, meu? E ele ia pra Vila Madalena. Ou senão, não ia. Então, a Black Music... Mas nem era uma grande massa também. Não era uma grande massa. As casas, porra, 200, 300 pessoas. A gente tava falando de 3 mil, né? Exatamente. E o que aconteceu? Com a volta dos programas, o resgate musical, a gente conseguiu... Eu, na verdade, o que eu queria era tocar Black Music. Porque eu ouvia as rádios tocando Black Music, Rihanna, nada contra, mas era aquela música Rihanna com o Jay-Z, era o Eminem, que era hip-hop, mas não era Black Music. Os caras chamavam de Black. Aí, porra... Era uma injeção de grana americana pra vender pro... Isso, é. Nada contra. Sim, sim, sim. Só... Até faz parte, porque às vezes traz gente pra... Até curtir. Exato, é. Eu só acho que tava descaracterizando a coisa. Aí a gente voltou a tocar... É... É... Steve Wonder, voltou a tocar Earth and Fire. Porra, tinha domingo que eu tocava... É... 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 Roy Ayers. Porra, música com oito minutos, né, meu? De boa, vai que vai. Fala, meu, domingo meio-dia, meu, amanhã o diretor vai me tirar. Eu ficava com isso na cabeça, amanhã o diretor vai ligar pra mim e vai me tirar, porque, porra, a música tem oito minutos, eu tô tocando. Da hora. Mas isso acabou dando um bom resultado. Vou chegar lá, viu? Vou chegar lá. E... O que aconteceu? Com isso, voltaram as festas. Voltaram as festas, elas voltaram a acontecer de uma forma crescente. E hoje, hoje tá rolando realmente grandes festas, só que já com uma outra alcunha, já são festas de nostalgia, flashback... Pode crer. Resgatando aquilo, né? Mas já são grandes festas. Lógico, lógico, lógico. Eu fiz a última festa do programa com 1.500 pessoas. Ótimo, legal. Já voltou aquele número grande, quer dizer, o pessoal voltou. Aí, vem aquele cara, me apresentando a filha e tal. Exatamente, exatamente. E... Claro que eu tô brincando, mas é uma coisa muito legal. Você tocou o Bill aí e você não falou qual que é o rolê. Por que que você tocou? Eu toquei o Bill lembrando do Espaço Rap Especial, que foi quando eu fiz Sábado à Noite. Muito bom, muito bom. Rogério Neves. Bom, a minha pergunta aqui, o comentário é sobre a sobrevivência da Black Music no rádio aberto. Tem a ver também com esse papo que tá rolando aí. É. Anos 80 e 90, tínhamos as equipes que levantavam, aliás, que levavam as músicas dos bailes Black e isso, de certa forma, favorecia a aceitação. Izzy, fala do seu papel hoje, qual o grau de dificuldade, ou não, eu entendo que temos muitos outros estilos concorrendo com Black Music e o número de programas nessa linha não são limitados. Então, dá, deixa aí, mano. Você pode repetir a pergunta? Eu tô procurando aqui o Rolê e o Esquerda. Vamos lá. Não tem problema. É o seguinte, minha pergunta, comentário, né, é sobre a sobrevivência da Black Music no rádio aberto. Nos anos 80 e 90, tinha as equipes que levavam as músicas por rádio e tal e as festas, consequentemente, eram cheias e blá, 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 não é? Izzy, fala do seu papel hoje e qual o grau de dificuldade, ou não, existe, né, porque tem vários estilos musicais e até dentro da Black Music tem a Oceana que você falou, que às vezes a pessoa te contrata pra tocar Black Music e que ela ouviu na Rede Globo, vamos dizer assim, e ela só ouviu o popular, você chega lá tocando os Black Men, você não vai tocar Black? Nossa, aconteceu muito isso comigo. Eu tô ligado, que comigo também acontece de vez em quando. Você não vai tocar eletrônica? Tá tocando o quê, caralho? Então, e aí é essa questão, qual que é o seu papel hoje? O que você acha dessa importância? E fala dessa dificuldade que existe. Ah, eu somo tudo isso ao lance da capitalização, o capitalismo generalizado. Eu não sou contra o capitalismo, cara, meu tênis que eu tô aqui custa um dinheiro, meu. Eu vim com o meu carro, enfim, eu quero ter as coisas, meu. Só que a gente não pode ser, não pode generalizar nada, né? Vou pôr, Royer, isso aqui. Boa, boa. Que era a música que eu ficava com medo de tocar lá meio dia, porque tem, pôr, oito minutos, oito e vinte e cinco. E eu tocava inteirinha, né? Boa, 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 boa. Aí vou falando em cima dele. E junto a isso, eu acho que é essa dificuldade, né? O rádio, é claro, eu sou funcionário da rádio, quero receber meu salário todo mês. Então o rádio, ele precisa sobreviver, meu. De alguma forma. Então eu acho que é o sistema que precisa mudar. Pode querer. O sistema que precisa mudar. Não adianta eu ficar lá gritando, olha, gente, eu vou tocar só as músicas que eu gosto aqui e Casas Bahia venha anunciar aqui. Não adianta, não vai funcionar assim. Agora, essa crescente que vem acontecendo, a gente vai colher isso ainda lá na frente. Exatamente, é um trampo, né? É um trampo. Até porque a mesma dúvida que você tem de tocar essa música e o puta, amanhã o diretor vai me tirar, você tá colocando o senhor na reta também, as pessoas não entendem, né? Exatamente, é uma aposta, né? É uma aposta, né? Então quer dizer, se você já chegar lá, vai perder, não. Sina moral, gradativamente. Exato. A rádio até se beneficia dessa parada aí. Ó, vai ter uma pergunta aqui que eu fiquei de passar aqui do Hélio, do Capão. Aliás, aliás, você que tá assistindo hoje, que não é dia 10 de... Que mês? Setembro? Setembro, chão. É, amanhã tem Setembro Eleven, se prepara. Então, porque amanhã, né? Vai ser uma média inteira essa porra aí. Mas você que tá assistindo em qualquer dia, o programa que passa no YouTube evidentemente já aconteceu e você não participa aqui na interação porque você não tá ao vivo. Então pra fazer as perguntas você tem que estar ao vivo no chat pra gente trocar uma ideia aqui. você não vai tocar oito minutos nessa música aí, senão eu vou te dar um beijo aqui daqui a pouco. Vamos lá. Salve, Nailão. Quais os conselhos ou dicas você daria para um DJ que está iniciando? Valeu aí, Hélio do Capão. Obrigado, velho. Ô, Hélio, valeu, meu. Pô, rapaz, eu vou pôr uma Eric Abadur aqui que é... É, pronto. Eu acho que é uma artista contemporânea que se fosse nos anos 70 ela com certeza se destacaria. É uma das minhas prediletas. bem, o que eu vou falar para o DJ que está começando? Cara, ouça seu coração, segue a rima, segue a rima em frente, não pare de estudar igual eu fiz porque foi um erro muito grande. Eu aprendi muita coisa na marra, tem alguns professores. Para vocês terem ideia, eu aprendi corte com bannies porque para mim eu chegava e aumentava o volume. Aí gravando comercial na hora acho que você nem saca essa. É, né, nem tô ligado. Eu ia ser mixando uma chamada ali e você, porra, não, o negócio é no corte, não é no aumento de volume. Que da hora! Mas tudo isso eu aprendi na marra porque, porra, devia ter estudado mais, né? Então, porra, não pare de estudar, siga seu coração e, meu, o DJ ele tem que ter a cabeça erguida. Não é a cabeça erguida para botar marra para os outros, não. Cabeça erguida para você olhar para a pista, cara. O DJ precisa olhar para a pista para saber o que está acontecendo. seja você na performance, seja você fazendo os outros dançar, levanta a cabeça. E o mais importante, não trabalhe de graça. Isso aqui é a nossa vida. A gente se ferrou lá atrás. O Bunnies fazia comercial lá no, como você falou aqui, mais de 20 anos, na traseira da Warrior. Exatamente. Tinha um pequenininho. Eu, porra, cansei de passar debaixo de roleta, enfim. Quer dizer, foi uma batalha e antes de nós vieram outros, né? Viu o Seu Oswaldo aqui, eu quase chorei. Foi da hora, Seu Oswaldo. Vieram outros e para abrir essa porta que hoje está aberta. Hoje você vê o DJ Pica das Galáxias recebendo um cachê de 30 mil reais. não sou eu, né? Mas o cara recebe. Fala a verdade. Graças aos caras que abriram essa porta lá atrás. Então você, meu, não trabalha de graça. Claro, você vai entrar no mercado, você vai fazer suas concessões. Todo mundo que vai entrar no mercado precisa fazer concessão. Mas não trabalhe de graça. Faça seu preço, estude, aprenda e vá para cima. Segue o coração, seja sempre você, meu. Muito importante. Boa. Aliás, esse lance que você falou do olhar para a pista, hoje até com o advento da tecnologia, o que a gente mais vê é o cara olhando para o computador, né, cara? É. É foda, né? E é uma ação que não precisa, pô. O cara, ele não precisa ficar olhando lá. E às vezes o cara está lá, a pista está esvaziando, fodeu tudo, mas ele está olhando para o computador. Então essa é uma dica muito importante. É, agora tem uma... Olha, gente, eu não estou falando isso aqui em tom de julgamento, pelo amor de Deus. Quem somos nós para estar julgando? Eu só estou atestando. Agora tem um novo lance que eu tenho visto muito, é que o cara, ele quer se filmar. Então ele toca uma música, pá, liga o celular e, porra, está na rede social ali, né? E lá embaixo você vê, meu, que o pessoal está ali. E ele se filmando, o pessoal ali e a noite rolando. Eu olho aquilo e falo, poxa vida, a coisa está mudando já para um caminho ruim. É verdade, é. É porque esse camarada, ele podia estar ali com um amigo, com uma namorada fazendo esse trampo ali, ele estava lá, estaria concentrado na pista e alguém está filmando, um momento legal. Exatamente. Depois o cara posta, né? É uma observação bem importante, como você falou. Que parece que não é nada, mas é, velho, porque não tem como, né, mano? É, a pista está parada. É, velho. A pista está parada, não adianta. Daqui a pouco está reclamando, pô, me mandaram embora que a casa está vazia, mas por que aconteceu? Caralho. Você estava se filmando. Você não se preocupou, meu, que o cara precisa dançar para ele consumir, enfim, né? Não, mas esse toque que você está dando é importante porque aqui, inclusive, como uma instituição de ensino e a gente vê bastante gente nova chegando aqui no chat para perguntar coisas, porra, isso é legal. Acaba amadurecendo também. São toques bem importantes, né? Olha, tem uma pergunta aqui, bro. Já, fala aí, Anderson. Muito obrigado, viu, Isnaile. Eu não vou me filmar da próxima vez. Por favor, você foi um dos que eu vi filmando e ainda revistando. Não, e sabe o que é o ruim dele? Que a gente fala que ele não olha para a pista, velho. Ele não olha para a pista. Então, é sensacional. Foda, velho. Será que você viram algum processo? Eu realmente não tomei com a pista, não olha para ela. Eu queria mandar um grande abraço para a Associação dos Cegos do Planeta, porque esse programa aqui, de acordo com... Associação de Proteção aos Cegos. Falar para vocês que eu vos amo, tá certo? Mas aqui o cara é contratado, o salário dele de ouro aqui, ganha mais que os sócios aqui da empresa. É, é, estou sabendo. Eu já queria comprar os discos aqui. Você viu aí? É, então. Ah, chegou aqui hoje falando. Ainda bem que eu ganho bem, hein? Aquele disco que eu falei no meu Batendo Prato. Sim, porque tem o Batendo Prato desse cidadão aqui. Ele falou de uma música que ele queria comprar o 12. Foi lá um ouvinte. Aí, amigão, tem uma parada para você. Sem paus. O cara comprou. Vai falar que não ganha bem. Então, Ceguetas, não vem pagar de gatinha aqui para cá, não. Não vem meter processo que o cara ganha bem. É isso aí. O Jefferson Mosquera, salve Bunny, salve Nylon. Maravilha, Jefferson. Pergunta para o Nylon o seguinte, o que ele espera para o mercado de DJ musical para o cenário em 10 anos? Ele consegue visualizar um panorama nesse cenário? O que os DJs deverão ter e mostrar nesse universo que se abre no Brasil como nunca? Ah, eu acho que do jeito que a coisa vai daqui a 10 anos a rapaziada vai estar muito melhor do que está hoje. Financeiramente, tecnicamente, eu tenho visto um crescimento grande aí, viu? Equipamentos pesados, né? O pessoal se empenhando. Tem muita gente treinando, o que não vinha acontecendo há um tempo atrás. Então, acredito que daqui a 10 anos a coisa vai estar melhor do que está hoje. É claro, a rapaziada tem que ir corrigindo pequenos erros, né? Para a coisa acontecer realmente. Vou dar um outro exemplo com fundo musical. Opa, por favor. Vou tocar aqui o Windy End 12. Vamos lá. O Windy End, porque eu vejo que os caras, todo mundo que ouvia, os caras vinha aqui e gastavam, né? Humilhavam, né? Rapaz, quando eu for também vou gastar. É isso mesmo, isso mesmo. Suave bebe, suave bebe. Manda pau, exatamente. Ostentação total. Que os caras tentamelo. Que os caras é foda, mano. Ah, está rolando. Está aqui o Windy End, vamos deixar ele rolando aqui. Eu vou falando. Então, outro exemplo, eu estava assistindo, acho que foi pelo canal Multishow, o festival Lollapalooza. Pode crer. Ah, é 45, mano. É. Olha, que legal. E o que rolou? Tinha um DJ que eu não sei, assim, por nome, eu não vou conseguir te falar. Eu sei que ele era da cena eletrônica. E aí anunciou o DJ. Porra, meu, o festival de luzes e som, uma coisa que me contagiou, tanto que eu fiquei lá assistindo. Porra, a abertura do cara é nervosa, né? Fechava no agudo, a luz apagava, a hora que ele abria, aquela música, todo mundo pulando e tal. A apresentação do cara durou uns 45 minutos. Possivelmente Calvin Harris. Possivelmente. Eu não sei, porque eu não vi a cara dele, meu. Tá. E aí? Acabou o show, eu não sei como é o DJ até hoje. Ouvi muita música e muita luz. Eu vejo isso como um caminho errado. Acho que, pô, o DJ, ele batalhou pra colocar a cara ali. Antigamente, nossa cara não ia nem no flyer, né? Pode que. Então, agora ele vai perder pra luz, né? Pro pirotécnico. Pode ser que eu esteja errado, né? Porque eu não sou dono da verdade. A gente precisa acompanhar as evoluções. Mas, ao ver aquilo ali, não me agradou. Não me agradou. Eu gostaria de ver, se fosse o Calvin Harris, gostaria de ver ele lá, Calvin Harris, good night, né? Não sei o que, pastor. Vamos, puti, pai. Agora vamos de música, e luz, enfim. Que aí, no caso, se for o Calvin Harris, nem sei, nem cabe julgamento aqui, mas se for, nós sabemos que é um artista que... Toquei o dub, mano. Nem é DJ e tal. Nada errado. E produz algumas músicas e, sei lá, talvez tenha atraído mais pessoas pela sua música, pela sua atividade. Agora você vai reconhecer aqui, mas foi o lado errado. Não, mas eu já tinha reconhecido. Eu pensei que você colocou uma versão pra gente cantar. Não tem problema. Obrigado, obrigado. Bom, aí é o seguinte, você falou, inclusive, da galera treinar mais, vou tomar um espaço no seu programa aqui, aproveitar aí a grande comunidade Black, que tem mais a ver, evidentemente. Dia 15 de setembro teremos DMC 30 anos, que vai rolar no hotel. Porra, hotel? Não, hotel não. Hotel fudeu, hein? Teatro, mano. Teatro. Sérgio Cardoso, se eu não me engano. Então, tem informações no site da BAM, se informa aí, porque é legal. Que legal. não sei se essa comunicação está sendo feita para bastante gente, espero que sim, mas espero que você que está acompanhando agora o nosso Batendo Prato, confira e prestigie 30 anos de DMC, vai rolar aqui em São Paulo, no teatro. Rola o curso aqui também, né? Rola. Aliás, fala do curso porque é um absurdo que as pessoas me perguntam sobre curso de DJs. Você sabe de algum curso e tal? É verdade. Demorou, demorou, demorou. Galera que quiser acesso aí, djban.com.br, vai lá na aba de curso, tem todas as informações. Não me pergunte se é black, se é rap, se é técnico, nós damos curso de mixagem, aqui você aprende a dirigir a caranga. Se você vai dirigir caminhão, fusca, trator, bicicleta, é uma, é uma, é uma, cada um com seus programas. Nós gostamos de música, ponto. Mas se quiser fazer o curso dos rabiscos, também tem. E aí, essa música aí você tocou porque mesmo era lembrado do quê? Não, na verdade, ela ficou de fundo. Ela ficou de fundo, mas bom amor, bom amor, bom amor, bom amor. E aí, o Francisco pergunta aqui, Nailo, será que ainda teremos um baile, um baile black com grandes shows internacionais de personagens da época dos anos 70 e 80 aqui em São Paulo? Talvez seja um gancho. De repente você falou de festas que tem rolado, revivals e tal, já imaginou de repente um revival da Chique Show no Palmeiras? É. Na verdade, que time você torce? Desculpa, Bruno. Corinthians. E como que era fazer o bagulho lá no Palmeiras? E como era fazer o bagulho lá no Palmeiras? Era de boa? De boa, naquela época. Muito de boa, tranquilo. Em nenhum momento tocava o hino do Corinthians, não? Ah, não, não pode, né? Não pode. Tá louco. Teve um evento pela rádio agora, isso agora, dois, três anos atrás, a rádio faz uns eventos chamados Conexão. e foi no Palmeiras que teve, aí agora já foi um pouco mais punk, um pouco mais punk, assim, tipo, olha, não cita Corinthians aqui, aliás, nem fala de futebol pra evitar. É, porque tem algumas pessoas que não entendem, né, cara? Mas naquela época, não, naquela época os caras iam pro baile e realmente sabiam o que queriam, iam pra dançar. Como iam também pro estádio pra curtir o seu time. Exatamente. Sabe que uma vez na brecha, eu fui fazer, trabalhar lá na metrô e tal, e eu fui fazer o carnaval lá no Palmeiras. E eu detesto futebol. Detesto. Detesto futebol. Não é, meu rolê? Beleza. Aí, ó, você precisa agitar, galera aí. Ah, precisa agitar? Beleza. Então vamos lá. É isso aí, galera. Imensa satisfação tá aqui, é verdão na veia. Todo mundo comigo. Verdão, eiô. Verdão, eiô. Mano, eu dei uma dessa, velho. 500 negras. Aí, você é louco, você é louco? E você é louco por quê? Então, é bom manjar. Então, quer dizer, não teve problema nessas paradas. Mas então, respondendo a pergunta aqui, você acha que rolaria uma parada dessa ou não? Na verdade, já tá rolando, né? Veio o Kurtz Blow. Kurtz Blow agora, né? Veio, é. Eles fizeram com o KC, né? O KC, foi o KC, o Jimmy Bohorn. Ah, teve aquela que teve três bandas. E o Earthen and Fire, que é uma outra formação. Pode crer. Mas, enfim, já tá rolando, né? Tem que rolar logo, porque alguns caras daqui a pouco não dão mais, né? Tão brincando, gente. É, o James Brown não dá mais pra trazer. O James Brown já não dá mais, é. As domingueiras com o Nailo, o irmão dele, Fofes? O Fofes. Porra, não era Pirulão, mano? Não, o Pirulão foi o que me levou. O Fofes é o mais novo. O Fofes tá aí. Ah, pode crer, tá aqui. O Fofes, pronto. O Fofes foi o que veio atrás de mim. Da hora, mano, exatamente. E o nome Fofes, depois era interessante saber qual é que é, Fofes. E o DJ Preto no Mary Pop era muito legal. Pretende voltar as domingueiras? Então, o Mary Pop foi uma página, né? Agora já foi. Pode crer. Pô, quando vai voltar o Mary Pop e tal, foi uma página assim como foi o Show Papo, como foi o Clube da Cidade, enfim. Vão voltar outras domingueiras, mas em outros locais. Exato. E o que que você tá, então, isso que eu ia perguntar, qual que é o rolê atual do Issa e Nailo? O que que você tá fazendo agora? Fala tudo pra gente aí, desde a parte da rádio, tudo. Vamos lá. É, que foram tantas coisas, né, que a gente foi falando. Bom, hoje eu tô apresentando o Black 105, é um programa líder de audiência, no horário. Legal, legal. Eu não esperava, realmente é surpreendente, assim, a dimensão que a coisa tomou. E 105 é abrangência? Ah, são mais de 250 cidades, Porra, que legal. A rádio é muito forte, que legal, que legal. Tá entre as cinco primeiras. Parabéns, mano, olha que da hora, olha que da hora. Então, a 105 é muito forte. E o Black 105 tá ali líder de audiência no horário. Da hora. Todo mundo ouve, fez o resgate, né? Aquela coisa que eu falei aqui, que a Black Music deu aquela parada e tal, agora aquele pessoal se achou ali no Black 105 e também no Black Songs com o Luciano. tá rolando. Exato. Muito bem. Já rolou algum momento de vocês terem programa no mesmo horário? Porque são rádios diferentes. Rádios diferentes, não, mas a gente tocou junto, aliás, o pessoal pensava que a gente era tretado, cara. É mesmo? É, pô, mas conheço desde moleque, mas o pessoal não sabe, né? É mesmo? Pô, vocês são tretados, pensavam que vocês eram tretados e a gente tocou junto numa festa, se divertiu muito. Pô, que da hora. não são tretados. Ele até falou aqui dos cuts, prepara um, falou aqui dos cuts que faziam lá dos comerciais e tal, tem vários comerciais que se maluco aqui, velho, que aí a gente inventava de cantar, fazia os rapzinhos, Cantar, cantar, pelo amor de Deus, mas os rapzinhos, né? Então ficavam os dois, no clube da cidade. São Paulo não vacina. Exatamente. Eu tenho vários, achei os MDs, mano, fui ouvir, mano, porra, tenho saudade. Oh, eu vou, eu já falei. Me manda, pra que eu já falei que é mó mentira isso aí. Eu falei que eu vou fazer uma página do SoundCloud e vou subir essas paradas. Eu falei, Anderson? Então me lembra, porra. Não falou. O que que nós temos aí agora? Temos no Tim Maia, nos 70, isso de referência total pra mim. Tim Maia duas vezes no programa, o... Isso, e eu ia falar agora, voltando lá pro meu primo, que, pros meus primos, mas o Vininho, assim, em particular, que quando tocava isso, até hoje eu lembro deles. Da hora, mano. Da hora. Oh, essa versão aí é uma versão... Essa não é essa, não é essa. Essa é a versão do compacto. Ah, é, mano? Até tá aqui o... Caramba, velho. Porra, mano, eu não tenho esse rolê aí não, hein? Depois nós vamos trocar ideia ali, hein, velho? Então, você vai conhecer aqui, ó, você acha que eu sou fraco? Eu tenho aqui na ban o segurança, mano. vai. Ficou, já era, ficou o compacto, meu preto. Tá aqui, ó. Da hora, velho. A Seroma foi um selo que o... Até no filme ele cita, né, que foi o... Da hora, velho. Eu sou muito cocheiro, Olha que da hora, velho. dele. Foi quando ele brigou com os caras da gravadora, fez o selo dele, e aí lançou esse compacto aí, sensacional. Da hora. Mas ele brigou com alguém? Que estranho, né? O Timay era a zica do pântano, zica do pântano, Timay. Olha aqui, Seroma, vou mostrar pra vocês aqui. Ô, Eric, é o Der, ele já meio que respondeu, não respondeu, pô, olha, vamos perguntar aqui, é legal a sua pergunta. Se não tem pergunta aqui do chat, fodeu, não tem problema, ainda bem que tem. Ainda bem, meu, pergunta aí, exatamente. Ô, falaram aqui que só precisa melhorar o sinal pra zona leste, ô, ET Newsom, eu acho que pode ser influência de rádios piratas, cara, isso aí fode, né? Então, se vê uma radinha pirata, aí dá um toque pros caras lá, um amigão, arruma aí a sua, como é que fala, velho? Tem um termo que fala na linguagem técnica de rádio pirata, não de rádio oficial, né? Ô, arruma aí o seu, esqueci, velho, puta que pariu, que aí o cara coloca lá na sintonia direita e não fode os outros, né? Exato. Você sabe que a frequência mudada é assim, né? A 105 tá pegando, aí tem uma rádio pirata, ela para, aí atravessa e vai pegá-la do outro lado onde a rádio pirata vai sumir. Então dá um toque, porque às vezes nem os caras sabem. Se você tem aí, se tem inspiração, Islay, tanto nacional e internacional, se tiver algum DJ que te inspirou? Ah, dos que eu citei aqui, quase todos, né? Quase todos. Internacional, eu gosto muito do Jazz Jeff, aprendi a gostar dele desde o primeiro momento e até hoje ele é um cara que ainda tá na ativa muito ferozmente. Assim, acho que o Jazz Jeff é o cara. Você viu aí quando ele colou ou não? Eu não consegui ver, cara. Hoje em dia é uma pena a correria do trabalho, família, levar cachorro pra passear. Ai, seu grosso. Minha mulher também fala que eu sou, mas eu falo, passa um creminho, que isso. Ó, é o seguinte, o Rogério Neves aqui falou o seguinte. Esse cara é um brincadeiro. Tem um pessoal das antigas aqui mesmo, velho, que o maluco falou assim, lá do rádio, pô, coloca a palha de aço, mano, essa é flashback, velho. Colocar o Bombril na antena, mano, nossa, né, velho? Muito. Essa é da hora, essa é da hora. Realmente, meio imutilidade. Pode crer. É, daí que surgiu o meio imutilidade. Acho que o dono da Bombril, a gente só fez uma campanha de market food, mas caralho, eu coloquei lá na minha antena, pegou o rádio, vamos colocar que essa porta é imutilidade. e realmente, né, Bombril e Coca-Cola, usava Coca-Cola antes pra... Pra Sintupipia. Sintupipia. Da hora, né, velho? É, rapaz. Olha as ideias. Ô, mano, é a sua saideira. É a saideira? É. Não, você quer tocar duas, a gente toca duas. Não, eu vou colocar essa aqui de saideira, é uma música que marca muito o lance de estar aqui, música eletrônica, DJ Ban, apesar de ser totalmente democrático, né, mas essa música é uma das que eu gosto muito e é uma música que atingiu os dois lados, o Black e a festa de música eletrônica. Acho que pra saideira tá sensacional. Foda, hein, velho? Foda, hein? Acho que é uma das melhores músicas já feitas. Não sabe brincar, hein, mano? Não sabe brincar, não desce pro playground, mano. Não deve ser. Bom, contatos, quer falar com o Isinalho, onde te trobar? Então, redes sociais, né, o Instagram, que é a rede do momento, eu, eu, sinceramente, não curto muito o Instagram, eu acho que é muita ostentação, mas, como profissional, tem que ter, né? Foda, né? Então, o Instagram é arroba, Easy Nylon, Facebook eu já curto mais, porque é mais favelão, e eu sou favelão, cara, então, você vai também me encontrar no Facebook, e... 105, sempre e tal, eu falei pra você sobre os projetos no geral, mas você falou mais da parada do programa de rádio, você ainda continua tocando de boa, nego contratou, pagou, levou, casamento, enterro, tudo. Continuo tocando bastante, eu achava até que não fosse tocar tanto, viu, mas acho que graças ao programa e tal. Mas porque achou que não ia tocar tanto, você falou que ia colocar um limite na sua carreira? Olha, é, eu acho até mancada falar de forma depreciativa, mas eu achava que não ia tocar mais, quando teve aquela parada dos anos 2000 ali, a coisa deu uma morrida, a gente não fazia mais muita festa, só que agora a coisa voltou, assim, de forma imensa, eu tenho baile aí até o final do ano, então você vai me ver em alguma festa aí, com certeza, velho. Exato. Bom, o J.B. Lacerda fez uma pergunta que tem muito a ver com a que tem lá do outro nosso amigo, mas você falando isso agora, tem a ver. Você disse que, pensou que ia ter ali uma atividade, atividade encerrada por causa dessas ocorrências e tudo mais, não é? É, tanto que eu me embreei no rádio, fui aprender a fazer rádio. Pode crer. Porque eu achava que o baile ia... Mas aí o que acontece? O que ele tá falando aqui tem um pouco a ver, vamos embaranar a cabeça das pessoas aqui. Nylon, hoje eu vejo que não temos uma nova geração no topo dos DJs da Black Music, o que será daqui a uns 10, 15 anos? Já tá velhinho, hein, brother? Silvinho, você tá incluído nesse velhinho também, viu? Aí o Silvinho, quando veio aqui, falou que ele vai no baile do filho dele, se atualiza, você também falou e tal, mas falta esse cara aqui que vai fazer a história daqui a alguns anos. E se falta esse cara daqui a alguns anos, vocês ainda são peças foda nesse mercado, que na hora de fazer o baile mesmo acontecer, não vai dar pra... Porque você teve uma puta escola, eu tive uma puta escola, o Anderson, essa molecada agora, de certa forma, não menosprezando, não generalizando, a informação tá toda aí, tem como canalizar a informação, e não, velho, eles querem muito do imediatismo, né? E não é assim, né, velho? Então, o que você acha dessa questão que o nosso amigo JB Lacerda levantou? JB, isso vai acontecer gradativamente, porque eles também não tinham muita referência. Os anos 2000, não digo assim que é uma época perdida, isso é mancado eu falar, mas foi uma época muito pobre, assim, de 2000 a 2010, foi uma época pobre pra gente, black music. Tinha música boa? Claro que tinha, mas não é tão rica quanto 80, 70 e até 90. Enfim, e agora, com esse resgate, agora eles voltam a ter referência. Não a referência Wizzy Nylon, a referência como é feito o baile, e como é feita a festa. Exatamente. E como é feito o programa de rádio. Então, eles vão se espelhar na gente, ou em mim, ou no Luciano, ou em alguém, e isso vai acontecer. Pode esperar que daqui a pouco aparece um DJzinho aí arregaçando nas pistas. É que a gente espera, né? Sempre, né? Exato. É bom. E aí, a Pretinha assiste a... Ô, Isinalio, você podia falar um pouco sobre o samba rock, né, nos dias atuais, no cenário da black music. E aí? Toca de boa? Se encaixam ali? Vai que vai? É, o samba rock, na verdade, já é costumeiro. Uma coisa que tá acontecendo muito legal agora é a música romântica, cara. É mesmo? Tá voltando? Voltando. Sério mesmo? É, a gente fez no Akibar domingo, baile flashback, nostalgia lá com o Zenildo. Muito legal. Luz Negra ligou ali, fica quietinha, vai lá os caras, chegando nas minas. Toquei lá, sei lá, uns 40 minutos de música romântica pra todo mundo. Olha que da hora, velho. Foi muito bacana. É, porque tem a porra de uns baile que você vai, em vez do cara chegar na mina, e aí? Dá seu Watts. Porra, mano, Watts o caralho, chega na mina, tô com a ideia, dá seu Watts. E os dois trocam ideia ali pelo Watts, né? Entendeu? Pô, caiu... Tem que ter esse rolê, né, mano? Caiu a conexão, então rodou. É, é, pô, antes a gente ia no bagulho pra... Eu tinha que a mina falar o Watts só depois do casamento, você vai ver. Boa, se você quiser eu te dou agora, mas o Watts só depois do casamento, né? É, é. Pô, rapaziada que tá aí, muito obrigado pela participação. Ô, mãe, desculpa aí a apresentadora aqui, o dia que... Que você é louco, mês. O dia que tiver uma apresentadora bacana aqui, que agora você já faz rádio, aí você volta no programa. O dia que tiver pauta, tiver um programa sério, você volta, porque senão vai ser sempre essa zona aqui. Eu achei muito divertido, divertido mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente foi trocando várias ideias. Quero agradecer de novo, muito aí, a Bantv, todos vocês, Bannis, você, meu parceiro, você é meu parceiro Anderson, os dois Rodrigos lá, né? É, os dois Rodrigos. O argentino e o nacional. É, ele é espanhol, a gente chama ele de argentino pra fuder mesmo. Ah, por isso que ele é argentino, não. Rodrigo, consertando, um abraço lá pro Tevez, certo? Maradona, enfim. E obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi mais uma grande experiência aí. Tá aqui onde, pô, a gente vê vários caras, monstros, passando aqui, trocando ideia. E você vai continuar, que bom. Dá hora. Tomara que tenha somado, né? Lógico. E aí ele já viu aqui o QG aqui, que rola umas festinhas. Luciano falou que vai fazer uma parada, ele tá achando que eu sou trouxa e não vou cobrar ele pra ele fazer um rolê aqui. Demorou. E eu vou pegar logo vocês dois pra gente fazer um barulho aqui, só pra aqueles convidados, né, meu? Convidados do convidado pra fazer um rolê aqui. Porque você não sabe, mas aqui onde está a Bantv, nesse pequeno espaço aqui, a gente também não é trouxa nem nada, né, amigão? Você acha que a gente só vai aí dar umas carteiradas e não faz um rolê aqui e faz uns bailinhos também de vez em quando, né? Que não é trouxa. E com uma ação importante, nós transmitimos, sacou? Então o cara tá lá na Bahia, tá curtindo o som e pá e bora. Então nós temos que fazer um rolê desse aqui. Demorou, é legal. Como vocês são... Pai LV Web. É, tem que ser. Como vocês são compromissados pra caramba, a gente, de repente, marcar uma a cada, não sei quanto tempo, mas temos que fazer. E é legal que eu não preciso ficar me filmando. Já tá me filmando. Boa. Isso aí. Viremos, viremos. Tocar muita black. Isso aí. E Zinaldo aqui no Batendo Prato de Ouro sensacional, muitíssimo obrigado pela sua participação. Valeu, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo programa aqui na Bantv. Certo, Anderson Farias? Mentira, eu não te vejo não. Puta, que pariu. Mas é um filho da manhã, né? É pra fuder. Aí você... Aí a associação do sexo vem mexer o saco depois com esse cidadão aqui que não tem nem, sabe? Não tem respeito pros negócios aí. É isso aí. Mais uma vez, valeu. Fiquem com Deus. Easy Nylon. Sensacional, moleque! Valeu mesmo, mano. Valeu. Abração. E aí E aí E aí E aí I E aí E aí Obrigado.